Que alegria de viver, estamos ao vivo, você está no Paranormal Experience, eu sou o Guru do Himalaia e hoje é um daqueles dias históricos que nós gostamos demais, vamos desenterrar todo o conhecimento oculto e escancarar na sua cara, é assim, é lindo, é bonito, é grátis, é Paranormal Experience, se não é meu querido Alexandre Scherminator, você me chamou rápido hoje aqui, eu ainda estava curtindo o momento aqui de estar aqui com a Mônica nesse retorno, nesse reencontro maravilhoso, reencontro maravilhoso, com ela que está de volta, nossa querida bruxarina, olha só, sorrisão ali ó, querida Mônica, a gente tem um presente para você, ah não brinca, é da bruxarina, obrigada, que lindo, eles amam você também, é uma coisa, é um amor indescritível, que lindo, são as velas aromáticas, uau, eu sou louca, adoro vela aromática, gente, olha que lindo, já viu né, abre aí para você ver como é que ela é dentro, só girar ali, e o cheirinho dela, aê, olha só, olha que bonito, cristais, flores, é meu tá Débora, né, isso aqui não tem transferência de titularidade não, para a Mônica de Medeiros veio até um apagador, olha, que lindo, em formato de sino aqui, olha, lindíssimo, que legal, bruxarina, nossa, muito obrigado por essa gentileza, viu meninos, Então, muito legal, você que quiser ter a sua, corre lá no Instagram, bruxarina, underline, 10% de desconto para você, é a melhor vela do mundo, aroma, incrível, vai lá, bruxarina, vale a pena demais, valeu bruxarina. Bom, se a gente fosse ter, a gente ia poder sentir o perfume em casa, porque eles têm isso aí, né, é seis dimensões, dá até para sentir o perfume em casa. Eles conseguem sentir? Conseguem, está na nave, a Xeliana consegue sentir o clima, a temperatura e o perfume da casa dela dentro da nave, quando ela fala com o marido e com o filho. Cara. Eu também quero, né, quem sabe um dia. Um dia a gente chega lá, né. Vai, a tecnologia vai chegar. Não, certeza vai, certeza, é, tecnologia ninguém para, é isso mesmo. Até entrando nesse assunto, tem um assunto, eu estava vendo você lá no canal do Pava, um abraço para o Pava, que é muito legal. Cara, é muito legal. E vocês estavam falando do Brasil, né, e eu estava, meu Deus, que o Brasil vai ser o coração do mundo, mas a gente abre a janela e a gente não consegue enxergar isso, o que você tem para nos ajudar com isso? É, então, é... Aprende está, ajude-nos. Então, é assim, né, a gente, o Einstein, na última aula que ele deu em Prenseton, né, aquele quadro verde, né, eu acho que era negro mesmo naquela época, e aquela classe lotada, né, gente saindo por tudo quanto era lado, aí ele falou assim, eu quero encerrar assim, ele desenhou um ponto no quadro negro. O que vocês acham que é? Nossa, ali teve, né, mil desobramentos da teoria da relatividade, energia fotônica, tal, ele falou, pois é, né, um quadro negro desse tamanho, vocês só conseguem ver o ponto branco que eu fiz. Hoje, se a gente olhar para fora da nossa janela, realmente está assustador, né, o nível de preconceito, de agressividade, né, de até, a gente pode dizer assim, de uma ingenuidade, né, filosófica, tal, é muito assustador. Mas se você pensar bem, né, há 15 anos atrás, quando dividiram o Brasil, né, porque a gente foi dividido mais ou menos há 15 anos atrás, nós tivemos também esse tipo de dicotomia de uns contra os outros. Então, nós brasileiros, por mais que sejamos altruístas, solidários e bons companheiros, nós temos, alguns do nosso país, tem realmente esta radicalização dentro de si, e eu não acho que seja outra coisa que não desespero, tá, um desespero muito grande, de medo. Então, não sei se você sabe, mas um dos povos mais psiquicamente doentes é o brasileiro, né, existem pesquisas mundiais que falam isso. Então, isso que a gente está vendo é a verdade que vem à tona, mas o medo é que torna as pessoas, assim, vamos dizer, virulentas, né, mas isso passa, sabe, é bom até a gente entender que nós temos doenças a serem curadas no nosso coração, o que aconteceu ontem no Espírito Santo, em três cidades, é muito triste, né, machuca demais qualquer um de nós. A gente lê essas coisas nos Estados Unidos e fala, bom, mas também, né, lá eles são guerreiros e tal, e a gente está vendo esses eventos aqui no Brasil. Então, está vindo à tona, sabe, mas você não cura uma doença que você não sabe que existe. Então, essa superficialização de violência, de um perfil mais preconceituoso, talvez seja o princípio da cura. Porque, de fato, a destinação do Brasil é acolher, né, quando as coisas caminharem para o seu final da transição, e o hemisfério norte sossobrar mesmo, karmicamente, a América do Sul vai receber. A América do Sul vai abrir o coração, porque os povos da América do Sul são diferentes. E o Brasil é o maior país da América do Sul, então, obviamente, o nosso território será o mais olhado, até por causa do manancial de água que nós temos, de terra potável, de riquezas minerais. Então, talvez a cura precise começar agora, para quando chegar a hora de nós sermos chamados ao testemunho da fraternidade, nós estarmos mais maduros, né, para dar esse testemunho. Muito legal. Aproveitando, falando da humanidade, né, como um todo, eu lembro que a primeira vez que você veio aqui tinha acabado de estourar o conflito lá na Ucrânia e na Rússia e tal. E aí você comentou, né, que, assim, havia observadores, digamos, extraterrestres... Intergalácticos. Intergalácticos. Não, eles são da nossa galáxia, mas eles são extraplanetários. Como é que vocês enxergam esse conflito hoje, assim? Como é que essas entidades estão enxergando e qual o nível de interferência que foi feito? Eles continuam repetindo a mesma coisa. É improvável uma guerra nuclear, mas não impossível. E essa onda UFO mundial que a gente está tendo agora, e se você perceber, é no sul do Brasil, na Argentina também, no sul do Brasil, no mundo asiático, ali naquela região onde está tendo o conflito, né, da Ucrânia com a Rússia, e que as maiores aparições estão ocorrendo, até em mais de uma nave juntas, porque eles estão realmente observando. E observam porque eles não podem interferir. Então, na verdade, eles estão mapeando mesmo a psicosfera, e até conversando com outros ufólogos e espiritualistas, nós estivemos agora em Teresina, lá no segundo fórum piauiense de ufologia e espiritualidade do César Crispim, né, todos nós chegamos à mesma conclusão. Na verdade, eles devem estar limpando a psicosfera, procurando dissipar com emanações magnéticas das próprias naves e dos grandes pensadores, que são os sirianos e os arcturianos, né, e os andorianos, tentando dissipar, quer dizer, tornar mais leve a psicosfera, para que coisas piores não venham a acontecer. Como que é exatamente esse processo, assim, só para a gente entender, assim, lá a gente tem recebido muito vídeo, muita foto lá da região, lá da Ucrânia, da Rússia e tal. Aqui a gente teve esse frenesia absurdo, né, agora no sul do país, mas eles estão observando ou eles estão agindo de uma forma velada, digamos assim, ou tem aquela coisa ainda de desativar armamentos, igual acontecia com os silos de mísseis americanos? Eu não tenho notícia deles estarem desativando armamento agora, tá? E muitas coisas, eles estão confundindo o drone com o nave também, não é? Tem muito drone, é a guerra do drone. Outro dia, um paciente meu, não é nem paciente, eu conheci de um paciente, me mandou uma fotografia de uma mosca que ele achava que era uma nave, né? Eu recebi isso daí. Então, pois é, então, assim, né, nem tudo que voa é nave, né, entendeu? Agora, existem áreas de conflito, principalmente aqui no sul do Brasil, isso aconteceu, onde a psicosfera estava muito densa e poderia acontecer algo pior, né? Não que a gente esteja totalmente livre, não estamos, não. Mas naquela época estava muito complicado, né, 30 e poucos dias atrás. Então, ali eles estavam dissipando a psicosfera, para evitar alguma coisa pior mesmo, né? Dissipando a psicosfera, tá? Mas eles estão em... Alguns são observadores, porque eles ficam fazendo mapeamento magnético, mapeamento de psicosfera, e outros são atuantes. Então, você tem naves específicas para debelar com emissões ultrassônicas a psicosfera, quer dizer, para deixar ela mais leve, não tão densa, porque quanto mais densa ela está, mais a gente capta e mais a gente deixa ela que comanda a nossa vida, entendeu? Porque é óbvio, nós todos somos reféns do medo, isso não tem dúvida. Então, quanto mais densa está a psicosfera, mais nós somos vulneráveis a ela. Até porque as nossas ondas cerebrais estão vibrando muito em beta. Beta é a do nível do acordado, do desperto, da atenção. Desperto não no sentido positivo da palavra, simplesmente está acordado. Como nós três estamos agora, espero que o pessoal que está em casa também, está em onda beta. Quando você está naquela sonolência, sabe aquela de soninho gostoso? Aquilo é onda alfa, que é onda de máximo aprendizado, mas também é onde você acelera todos os seus focos de comunicação com as outras dimensões, através da pineal, principalmente, que é o nosso principal órgão de contato com as multidimensões. Quando nós estamos na onda beta, nós somos profundamente invigilantes. Então, nós somos um prato fácil para mago negro, para esses caras que fazem o mal, que alimentam o medo, alimentam o ódio, entendeu? Então, é isso que eles fazem. Eles dão emanações ultrassônicas, no sentido de aumentar muito a vibração da psicosfera para diminuir a pressão sobre nós, porque notadamente não conseguimos sair da onda beta cerebral. Então, esse é o trabalho. Tem o pessoal que faz esse trabalho. Nas naves-mães, e eu sei que isso acontece também em Vênus, eles têm vibrações comandadas pelos arcturianos, pelos antarianos e pelos sirianos para mudar a psicosfera da humanidade. Quer dizer, de repente, você começa a sentir dentro do seu coração uma paz, uma alegria, uma fraternidade, você não sabe de onde vem. É desses caras. Junto com espíritos de luz da Terra, para ajudar a gente a não fazer bobagens maiores do que a gente já faz, sem precisar de muito esforço. Então, você tem o observador e você tem o atuante, entendeu? Explica para a gente exatamente o conceito de psicosfera. Tem muita gente perguntando aqui no chat também, só para a gente entender com maior clareza. Tá. Todo mundo sabe aquelas nuvens pesadas que são os cúmulos e os cúmulos limpos, né? A psicosfera é o cúmulo limpos, aquela nuvem grossa, pesadona. O que é a psicosfera? É a formação energética que nós, através dos nossos pensamentos, sentimentos, palavras e ações, construímos. Porque nós somos geradores de energia, nós somos uns baita geradores, né? Apesar de sermos muito imaturos e não termos muito potencial quântico, nós geramos muita energia. Essa energia se traduz em uma massa energética. E essa massa energética se soma a massas energéticas similares e acabam formando nuvens. Quando essas nuvens confluem, elas ficam mais escuras, mais pesadas. E quando você olha para o céu, você fala, nossa, vai dar um temporal danado. Isso é psicosfera. É como se fossem nuvens de chuva ou céu brigadeiro, aquelas nuvens clarinhas. Clarinha e brigadeiro é quando a psicosfera é boa, quando está todo mundo... Um segundo gol do Richarlison, todo mundo... Que golaço. Então, aquilo foi um espetáculo. A psicosfera deu uma suavizada, tá? Mas, nos outros momentos, ela fica mais escura, mais densa. E você olha para ela e sabe que vai ter um temporal. Então, é essa camada de energia que fica abaixo da ressonância de Schumann, que é a nossa estratosfera, e que influencia diretamente a humanidade e os animais e as plantas com a sua radiação. Nesse caso do futebol, que está todo mundo... Todo mundo não vai, vamos dizer lá, 80%, 90% torcendo para o Brasil. Isso ajuda na psicosfera? No Brasil, sim. Ajuda muito, porque nós precisamos suavizar a nossa psicosfera, está muito ruim. Pessoas que têm ódio, pessoas que têm medo e pessoas que têm ódio de quem tem ódio. Então, está uma loucura total, né? Não é a maioria, tá? Quanticamente falando, 70% da população brasileira está na sua vida normal. Esses 30% que estão de um lado e de outro é que estão mais aplopradinhos, né? Então, o pessoalzinho que está precisando de mais banho de sal grosso, sabe? Tomar chá de lavanda, aquelas coisas para ficarem mais calmos, né? Mas essa é uma situação que nós temos que viver. Por quê? Porque é por aí que você amadurece, né? Então, a psicosfera é formada por todos nós. A maioria dos brasileiros torceu muito no jogo. E o segundo gol do Richarlison parece que foi um saca-rolha, né? Nós berramos, ela estava na casa do Consolador, a Débora, e eu no celular berrando. Ele louca e golaço, tal. Que foi sensacional o gol do Richarlison. E aí, isso aliviou a psicosfera. Agora, essa notícia que teve da condição do Danilo e do Neymar, que não vão jogar agora contra a Suíça e provavelmente não contra a Camarões, já densificou de novo. Ah, não sei não, não vão passar, isso aqui. Entendeu? Então, é muito volátil. De hora pra hora muda. Eventos como esse do Espírito Santo ontem, né? As pessoas que tomaram contato, lógico, você fica triste, você fica infeliz por todos os envolvidos, né? Mas também tem aquelas que ficam com raiva, né? Então, isso abala. A psicosfera piora. Ela fica mais densa e mais pesada. Então, é óbvio que ela vai estar na frequência vibratória de um monte de pessoas encarnadas e desencarnadas que vibram nesse nível de raiva, dor, medo, inconformismo, revolta. Então, isso aumenta a parte pesada, a parte ruim da força. Enquanto que você tem pessoas, por exemplo, vibrando luz, vibrando paz, cantando, fazendo um trabalho assistencial, elas são que nem se você jogasse fogos de artifício dentro dessas nuvens e elas espalham, entende? Então, a psicosfera é diretamente proporcional ao nosso quanto energético. Só que é uma coisa que é real. Você precisa de muito mais energia pra ficar escuro do que pra ficar claro. Você tá num quarto escuro, se acender um palito de fósforo, você produz luz. Então, a luz, por menor que seja, ela ilumina muito mais do que a escuridão. Essa é que é a vantagem. É por isso que ainda existe civilização na Terra. Senão, já não existiria mais. Mas aí, então, todos nós, a gente tá emanando uma vibração, uma energia que ela tá contribuindo com essa psicosfera. Sim, 24 horas por dia. Mas a gente também tá sob influência disso. Sim, 24 horas por dia. Então, por exemplo, a gente tá numa vibração positiva, amorosa, tal, não sei o quê. Se a psicosfera, ela tá numa vibração muito negativa, muito de medo, de terror e de ódio, por exemplo, como a gente tem força pra não ser afetado por isso? Enquanto a gente mantiver a nossa vibração boa, enquanto a gente estiver dentro desse oásis de luz, pode acontecer o que acontecer e ela não mexe com você. Vou dar um exemplo. Mandiba, Mandela. Mandela ficou 27 anos numa gaiola de dois por dois. E ele não deixou o ódio influenciá-lo. Ele perdoou. Então, acontecesse o que acontecesse no entorno, ele estava acima. Gandhi, ele estava acima. O que o Chico Xavier passou de difamação, de acusação, ele não... ele estava acima. Então, essas pessoas que conseguem manter o equilíbrio interior, porque a harmonia está dentro delas, é um patrimônio delas, acontece o que aconteceu no entorno, elas estão acima. Bom, Jesus estava lá no Golgotha esperando pra matar, ele sabia que ele ia ser pego, ele sabia que ia ser morto, todos os amigos dele dormiram, porque estavam com maré alcalina fazendo digestão, e apesar dele estar triste, ele não se alterou, ele não perdeu. E ele tinha poder pra fazer, ó, tchau, tô indo, ó, já era. Danem-se vocês. E não, ele ficou ali, manteve o quê? Manteve o equilíbrio e a calma. Por quê? Porque dentro dele havia a paz. Então, nós três aqui estão, nós cinco, seis que estamos aqui. A nossa vibração tá super legal? Gente, pode acontecer o que acontecer no entorno. Existem espíritos aqui que são enfermiços, e eles... a vontade deles é que a gente quebre pau, que a gente fale o que não deve, eles estão super ativados. Só que tem uma horda de luz em volta de nós, também nos protegendo deles. Mas se a gente baixar a vibração e deixar um deles entrar, aí ele pode te manipular. Caso contrário, veja, quem tá em cima pode até descer, mas quem tá embaixo não sobe. Então, eles não conseguem atuar naquela pessoa que tem uma vibração própria mais elevada. Daí Jesus falou, orai e vigiai. Não é você ficar a vida de joelho contando conta, não é isso aí? Orar é bem agir e vigiai. Que vigiai é a si próprio, presta atenção. Não faz bobagem, porque é só você que sofre. E essa aqui é a realidade. Então, aí você comentou, então, que os aliens, por exemplo, eles estão afetando diretamente nessa massa de energia da psicosfera. Você falou que eles estão meio que diluindo essa... Então, o que você tá querendo dizer, vamos ver se eu entendi, tá? Vou tentar fazer uma interpretação aqui. A gente tava emanando uma psicosfera muito de dor negativa, de sofrimento, de ódio, de raiva e tal. Virou aquela mancha densa em volta do planeta. Ou melhor, aqui no sul, né? Você tava comentando dessa onda ufológica. No sul. E aí, basicamente, eles interviram pra diluir essa massa densa, porque isso poderia afetar ainda mais a população que tava vivendo aqui. Podia, podia alterar o rumo verdadeiro do Brasil. O Brasil... O Chico Xavier falou há décadas e décadas atrás que poderia, eventualmente, haver um conflito civil no Brasil. É uma possibilidade? É. Mas tudo que o Brasil plantou de solidariedade, de altruísmo, de alegria, esperança e fé pra esse planeta, pesa a nosso favor. Entendeu? Então, assim, por um lado, existe o risco? Sim. Vai acontecer? Eu espero que não. Tenho quase certeza que não. Mas, realmente, vamos continuar em frente com o pensamento de que o melhor... Tá tudo certo. O melhor vai acontecer. É a sua escolha? Não, mas paciência. Tudo tá certo. É o que vai... É o que tinha que ser. O Brasil ainda tem oito anos de karma mais denso. E aí nós passamos a respirar um ar bem melhor. Mas, gente, vamos esperar primeiro, né? Tem que observar primeiro pra ver se as coisas não vão se acertar, não é? Falando em coisas boas e atos bem feitos, a gente pode falar da Casa do Consolador, né? Exatamente. Que o Pix já tá aqui. Inclusive, se quiser falar do urso de óculos... Iaran, é! O urso de óculos, lá do Rancho dos Gnomos. Iaran. 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 Iaran é o nome do filho da Cheliana. Eles deram o nome pra ele em homenagem à Cheliana. É. Né? O filho da Cheliana chama Iaran. Iaran. Ah. Aí o urso... E aí o urso com Iaran, porque vamos combinar. A gente fala Iaran ia dar uma encrenca danada. Então, Iaran é uma simplificação, né? A gente aterrificou o nome do garoto. E foi uma homenagem a ele. Mas o Rancho dos Gnomos tem um trabalho extraordinário, é o Santuário, de recolher grandes animais vítimas de maltratos violentos em zoológicos, em circos, né? E eles são absolutamente um oásis de nova terra sobre a terra. Eu quero muito que vocês vão lá pra vocês sentirem o que é viver com espíritos que já são nova terra, entendeu? E os animais. O Iaran é um cara sensacional. Ele gosta de caqui e uva e ele faz manha. Quando ele sente cheiro de caqui e uva, ele já senta ali da grade e faz uma carinha de tadinho de mim. Ele é muito inteligente. Todos os animais de lá são especiais. São todos muito bem cuidados e são amados. Tem um leão lá, 23 anos, é o Baru. E a gente conheceu esse leão há 10 anos atrás, quando a irmã dele tinha morrido. E ele tinha um ódio de ser humano, porque arrancaram os dentes, as garras dele, foi muito sobre ele. Ele tinha um ódio de ser humano. E a gente foi lá e a Margarete começou a cantar a oração de São Francisco e ele gritando, gritando de costas pra ela. E o Marcos falava, olha, ele é bravo, olha, pra ele pular. Não que ele pudesse atingi-la por causa da grade do recinto, mas de qualquer forma, é um baita bicho, né? E quando ela foi cantando, cantando, ela cantou uma música hebraica pra ele e ele começou a se acalmar, que é justamente a invocação dos anjos. E quando ela começou a cantar Ave Maria de Guno, ele parou de urrar e foi virando pra ela e ele ficou olhando nos olhos dela. Até hoje, quando a gente vai lá, 10 anos depois, que ele escuta a voz dela, velhinho que ele tá, ele se levanta e vai pertinho dela, como não dá pra você cantar pra mim. E enquanto ela canta pra ele, ele fica ali quietinho. Então, isso prova que é uma fé, é um leão, gente. O amor toca qualquer coração, entendeu? Então, se o amor faz de um bicho bravo que odeia o ser humano, pelo mal que fizeram pra ele, alguém que ama aquela pessoa que levou pra ele uma palavra de carinho e consolo, por que o ser humano, que é bem mais avançado do que um leão, também não faz? Então, a gente tem que olhar pras pessoas por esse prisma, né? Se nós vibrarmos paz e amor, o outro lado, que hoje é oposto a mim, vai sentir, ele no mínimo não vai me atacar, é o mínimo. Por isso que Jesus falava, né? Da minha paz vos dou, da minha paz vos dou. A coisa maior que você pode desejar pra alguém é que ele tenha paz. É, mas é que a voz da Margarete, também, eu fui lá no... Círculo, né? Na palestra do Círculo, aí eu cheguei, na hora que ela tava cantando, assim, quase que eu desdobrei, assim, quase que minha alma saiu do corpo. Me deu até um negócio, eu fiquei até cego, tô falando sério. Me deu uma síncope. Ela cura quando canta, né? Ela realmente cura. Foi uma coisa impressionante. Inclusive, eu até tava falando com o Edu, pra ver se ela não toparia a vir. Não, ela vem, ela tá doida pra vir aqui também, porque vocês já fizeram o convite, o problema é a agenda. Mas será que ela consegue cantar? Claro, lógico. Mas tem o violino, acho que é o piano e o violino. É a harpa, né? Ela pode trazer a harpa. Gente, ela tocando a harpa é um anjo, vocês não têm noção. Cadê eu dar a harpa com ela também, né? Porque a voz dela é pra harpa mesmo, né? Mas ela tá, ela falou, não, precisa ir lá nos meninos. Eu falei, você tem que ir lá nos meninos. Precisa mesmo. Tem que ir lá nos meninos, é. Então, quem quiser ajudar, só pra gente amarrar ali o assunto, quem quiser ajudar a Casa do Consolador, o Alê, você fixou o Pix? Fixei aqui, ó. Então, o Pix da Casa do Consolador aqui, isso aqui é o CNPJ, né? Então, é 003515841000, ao contrário, 40. Tá fixado aqui no nosso chat, então contribua pra esse trabalho belíssimo que é feito aqui, em que milhares de pessoas são impactadas positivamente. Maravilha. Tem muitos animais que precisam realmente disso. É, o Acaso do Consolador e o Rancho dos Gnomos, né? Isso, isso, são os dois. E hoje a gente, a Débora e eu, estamos vindo da feira de doação de animais, que são animais que a gente recolhe de domingo, atropelados, vítimas de maltrato nas ruas mesmo. E hoje a gente saiu de lá numa feira de animais, tem sete cachorros pra serem adotados, todos os animais castrados, vacinados, com boa saúde, mas precisam de um lar, né? Que a gente tira, opera, cuida, trata e aí, faz o quê? Você precisa de um lar pra eles, né? Então, se alguém puder, se alguém precisar de um amigo, não tem nada que combata mais depressão do que o olhar amoroso de um cão. Do cão amor. É, o amor do bicho, o amor do bicho é fantástico. Falando em amor, aqui eu queria fazer um disclaimer, na verdade, queria fazer um agradecimento público aqui no início desse programa aqui, por conta da transformação que você promoveu, tanto na nossa vida, quanto na vida das milhares de pessoas que seguem a gente hoje, assim. Porque eu acho que é impressionante, assim, o número de relatos que a gente recebe, você também recebe, e você também sabe disso, mas na verdade eu tô deixando publicamente aqui esse agradecimento, porque as pessoas param a gente na rua, ontem, por exemplo, eu fui no shopping lá na Break Friday, comprar uns brinquedinhos, né, querido guru. Aí três pessoas me pararam, e as três falaram a mesma coisa, eu falei, cara, muito obrigado pelo que você tá fazendo, me ajudou muito, o programa de vocês me ajudou muito. E é interessante, porque assim, a gente não faz humor, né, não é entretenimento tão simples também, a gente às vezes recebe uns convidados que tem uma linguagem muito rebuscada, tem uns temas que são difíceis aqui mesmo, né. E as pessoas... A gente não entende também. Alguns a gente nem entende, a gente só fica assim, né. Mas é incrível, assim, como esse projeto que a gente tá fazendo aqui consegue transformar as pessoas, e você também, né, com certeza, e você foi o marco, assim, na verdade a gente considera que foi o nascimento desse programa, foi com a sua vinda aqui. E o nascimento que a gente fala também, assim, é o nascimento de nós mesmos, eu e do guru, da gente conseguir se entender, da gente se aceitar, da gente entender o propósito da gente aqui nesse projeto, então a gente deixa aqui publicamente, senão eu vou começar a me emocionar aqui. Aquela vez que eu te vi no círculo também, eu me emocionei aquele dia, eu fiquei até meio envergonhado, falei, nossa, eu vou abraçar a Mônica e vou começar a chorar no meio de um monte de gente aqui, mas realmente foi muito importante toda essa permissão que você nos deu, né, essa autorização de também poder estar operando nessa frequência, nessa frequência de cura, de transformação, então são milhares de vidas impactadas aqui por esse programa, e a gente precisava agradecer você, eu tava até com medo de não conseguir colocar em palavras o que a gente sente aqui, por tudo que foi feito. Eu tava com um projeto muito bonito, mas ele tava capenga, essa que era a verdade, né, aí não virava, depois que a Mônica apareceu, e com a autorização da Chelian, que ela falou que ela teve pra vir aqui, eu vou falar uma coisa que eu nunca falei, eu não levava muito a sério essa agenda UFO, eu falava, não, isso não existe, isso é meio besteira. Era cético. É, não era cético, mas eu não me conectava, depois de que aconteceu isso, eu falei, não só existe como agora eu sou grato, não só grato como eu sou devoto, inclusive, disso agora, e é um negócio assim, que muda a vida, mas assim, completamente, assim, é um negócio incrível, incrível. Eu agradeço a Mônica, agradeço a Chelian, que permitiu que ela viesse aqui da primeira vez, quando ela veio, ela falou. É um negócio assim, a gente não consegue nem dizer o quanto a gente é grato a vocês. Então, mas vocês têm que perceber isso, entendeu? A minha vinda foi só enzima, vocês fizeram todo o processo. Vocês fizeram, a aura de vocês tá completamente diferente, tá bonita, sabe? Vocês estavam tristes naquele dia, né? Sim. E hoje vocês estão aí, imagina o número de pessoas que vocês têm tocado, que vocês cresceram, né? O que é estelar o crescimento de vocês. E é o trabalho, o aprendizado, a humildade de aprender, a alegria que vocês estão passando, o universalismo, né? Porque vocês não ficam donos de nenhuma bola, né? Vocês são universitários. Então, isso é um mérito de vocês, vocês são maravilhosos, eu sou fã de vocês dois. Que honra, hein, Guru? É muito bom, né? Já tô me emocionando. Preciso me segurar. Ainda bem que eu só me emociono com coisas boas. Claro. Ainda bem, né? Coisas verdadeiras. É verdade, coisas verdadeiras. E eu acho que essa é uma grande diferença também, porque às vezes o pessoal acha que não é só um podcast de entrevista, não é. Isso aqui é uma emanação de amor. É verdade. E é uma experiência em que a gente se doa 100%, as pessoas que estão do outro lado sentem isso, se transformam. Cara, a quantidade de suicídio que esse programa evitou... É verdade. O quantidade de relato que eu já ouvi, de gente que falou isso, falou, cara, eu tava muito mal. E quando eu comecei a me relacionar com vocês, eu vi que vocês estavam na mesma sintonia de algo que eu nunca encontrei na vida. Porque tem muita gente assim, né? Que às vezes a pessoa tá perdida. E tá perdida por quê? Porque, assim, cara, a gente era uns perdidos na vida. Claro que era. A gente era uns deslocados lá na escola, sempre apanhando no recreio. E, de repente, a gente encontra essa turma que gosta de falar disso, que entende, que sente que existe uma presença que vem de fora, uma presença superior, uma presença de amor, de reconexão, não é? De cura. Então, tudo isso é muito maravilhoso. E as pessoas estão se conectando com a gente também, né? Mas sabe por que vocês estão felizes? Porque vocês estão no fluxo. Vocês estão fazendo o que vocês se propuseram a fazer antes de encarnar. O maior legado que uma pessoa pode deixar é a expansão da consciência das outras. Porque expandiu a sua própria. Vocês estão fazendo. Vocês estão cumprindo o que vocês falaram que iam fazer. Então, vocês têm que estar felizes, entendeu? Essa sensação de uau não é nada, não é vaidade, é realização. É muito bonito de ver. Que bom, a gente tá muito feliz aqui de novo. Vamos mudar de pauta que depois eu começo a piorar. Senão vai virar programa de domingo, todo mundo chorando. Aí dá um close no Ale chorando. Não, ainda bem que o meu olhinho é pequeno aqui, não dá pra ver as lágrimas. Pra ver, você já tá chorando, mas é, coisas boas. Vamos falar desse livro até aqui, tá muito legal. A gente nem sabe, tem umas ilustrações tão lindas nesse livro aqui, quem fez aqui, é Ren Lodacos, olha só que legal. É, mostra a capa. Ó, vamos ver a capa do livro aqui, ó. A Mônica de Medeiros tava vendo, ela pode comentar aqui. A gente tava falando dos reptilianos, dos insetos. Você falou que achou a reptiliana muito bonita. É, tem uma reptiliana, tem insetoides, são muito reais, draconianos. Os felinos estão perfeitos. Deixa eu ver, cadê a reptiliana aqui? Não achei. É muito feliz aqui, cara. Nossa, essa reptiliana tá muito bem feita, muito bem feita. Que coisa legal. E você até comentou, então, essa aqui é uma reptiliana híbrida, né? Híbrida. Que ela tem a pele, elas estão escamas que estão por baixo da pele e ela consegue se mimetizar. Não, 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 não é por baixo. Exatamente isso que você tá vendo, é tegumento humano e reptiliano juntos. Por isso que ela é uma híbrida. Só que os reptilianos têm a capacidade de se mimetizar. Então, por exemplo, você pode cruzar com um camarada esquisitão na rua e aí você fala, hum, né? E é o reptiliano. Quando eles permitem, muda a orientação da pupila, ela fica com fenda, né? E aí eles têm essa capacidade única de mimetizar a imagem, né? Eles têm essa capacidade de metamorfose. Como é que tá esse balance, esse equilíbrio de forças entre essas várias raças hoje no planeta Terra? Tem alguma que tá se sobressaindo? Tem uma batalha acontecendo? Você sente uma predominância de uma regeneração mesmo? Agora você deu uma piscada de olho invertido ali que eu achei que fosse um olho meio híbrido aqui. É, com certeza tem. Ela piscou de baixo pra cima aqui, eu vi. Ela tá deixando vazar aqui a linhagem alienígena. Vamos lá, como é que vocês estão se tendo? Então, é lógico que na Terra predomina os adâmicos. Afinal de contas, nós somos os predominantes. Tem oito bilhões só de encarnados. Imagina os tralalá desencarnados que tem. Mas hoje, se você for falar de quarta dimensão, né? Que é exatamente de onde a gente vem. É dividida na Terra em três umbrais, né? O Grosso, onde existem os magos negros, os draconianos, a turma da pesada. O médio, onde estão os caras que são presos das próprias ilusões, das culpas. Tá assim de gente culpada lá no umbral médio. E o terceiro umbral, que é o plano das colônias, que é melhorzinho, mas é tudo umbral. Nesse plano, a guerra tá muito pesada no umbral. Principalmente no Grosso do Médio. Porque eles estão, é lógico, eles sabem que ou eles ganham a batalha e a Terra continua a deles, ou eles perdem e vão ser exilados. Eles sabem disso. Tem o que fazer. Então, eles estão usando todas as armas que eles podem pra manter o poder. E a gente tá vendo aí, né? A loucura hoje. Antigamente, você fazia uma coisa feia, você escondia. Hoje, você publica no Facebook. No TikTok, essas coisas. Então, essa guerra, no plano espiritual, ela tá muito acelerada. Ela é muito forte. Isso também influencia a psicosfera. Porque a psicosfera não são só os encarnados que fazem, entendeu? Então, dos ETs que trabalham conosco aqui na Terra, os mais abundantes são os adâmicos, como nós, que vêm das playas de Sirius, Vega, vem de todo canto. Os reptilianos, que todo mundo fala, né? Reptiliano é ruim. Não, não é não. Reptiliano é como nós. Se você for um ET e estiver assistindo qualquer jornal da Terra, você vai falar, nossa, né? Adâmico é ruim pra caramba. Porque só passa porcaria. Então, é muita violência nos jornais. O real separa o mal, né? Então, você não pode julgar uma espécie. Nos reptilianos, existe um subfilo, uma subespécie, que são os draconianos, draconianos, que realmente são seres iguais a nós, entendeu? Não dá pra falar muito. Porque eles são iguais a nós, que nós, humanos da Terra, somos. Somos muito parecidos. Só que eles têm uma tecnologia muito superior a nós. Então, aí é que está o problema. Eles conseguem fazer híbridos. E eles querem manter o planeta pra eles. Mas os mais abundantes são os adâmicos, nós e os de fora, e os reptilianos. Existe um bom contingente de insetoides, e depois o quarto contingente é dos eta-reticulianos. Que é o ET do Spielberg, aquele baixinho, cabiçudinho, que a pele é micro-escamosa, mas tem os altos também. Então, tem vários tipos. Eu queria te perguntar esses efeitos que a gente teve, esses fenômenos que a gente teve aqui no sul do Brasil, né? Em Porto Alegre, que foi muito interessante, porque assim, a gente tem os relatos dos pilotos. Sim. E assim, o piloto está descrevendo, o cara, ele não é um leigo. Ele conhece drones e aeronaves. E satélite. Então, o que eles relatam, você leva a sério. Eles têm credibilidade pela experiência, né? O que você classifica que seria isso? Eu queria também, Jaime, dar uma outra pergunta, porque tem muita gente meio que botando aí, falando que as luzes são lá, o Starlink, é o Elon Musk, não sei o quê, que tem o Starlink lá, que faz a fileira, tá, bababá. Lá na Rússia, a mesma coisa. A gente viu que tem uns feixes, assim, de laser que sobem e tal. E meio que ficam todos meio que falando, não, isso é coisa do Starlink. Meio que virou a nova, o novo balão meteorológico agora, virou o Starlink do Elon Musk. Você acha que tem alguma coisa a ver, essa história do Musk no espaço, com o que está acontecendo e a sua interpretação dos fenômenos aqui na ANA? A gente tem que ter muita frieza nessa análise, porque nem todas as naves que a gente vê são exteriores à Terra. Existem naves feitas com engenharia reversa na Terra. Tanto na Rússia, quanto na China, quanto no Japão, quanto na, entendeu, nos Estados Unidos, existe. Então, não adianta falar, ah, eu vi uma nave. Eu não sei se a nave é da Terra ou fora dela, tá? Existem diferenças de motricidade, quer dizer, no deslocamento, na velocidade, na facilidade de manobra, que aí você fala, não, isso aqui veio de fora, porque nós ainda não temos a tecnologia de dobra, que eles já têm, nós ainda não temos. Graças a Deus, ainda não temos. Vamos ter, mas ainda não temos. Então, pessoas muito experientes sabem a diferença entre uma coisa e outra. Mas piloto conhece muito, porque a maioria dos pilotos já viu. Eles sabem o que é um Starlink. Starlink é filhinha mesmo. A gente sabe disso, é o link de satélites. O que está acontecendo na Ucrânia, aqueles fachos que... Você sabe que eles têm armas novas, né? Os Estados Unidos falaram daquele balão nuclear. A China falou, você tem isso, tem isso aqui, tal, sei lá. Então, existem armas novas. Mas existem também armas que são deles. Então, a que ponto você pode dizer se é da terra ou não, precisa de mais estudo e de verificação em campo. Aqui no Brasil, a gente não consegue fazer isso lá na Ucrânia. O que apareceu no sul do Brasil? São naves, sim. São naves da confederação? São naves do governo oculto? Entende? Pelo que a Cheliana falou, são naves confederadas. Cuja missão era observar e diluir a densidade maior da psicosfera para evitar problemas maiores para nós brasileiros. Até por mérito que o Brasil tem. E a Cheliana, ela te passa um report do que está acontecendo assim? Fala, ó, tem novidade aqui, alguma coisa? Ou você começa a emanar uma curiosidade, uma vibração e ela... Pergunto. Se eu não pergunto, ela não responde. Ela não dá nenhuma informação de graça. E se eu faço a pergunta errada, ela fica olhando assim como dizendo, você quer saber exatamente o quê? Ela não é fácil. Ela melhorou muito com o contato conosco agora na pandemia. Mudou demais. Ela olhava para a gente antes com misericórdia. Coitados, como eles são atrasados. Tipo assim. E hoje não. Hoje ela olha para a gente com enorme carinho de fraternidade. Então, ela mesma mudou. Mudou muito. Até o linguajar dela, a expressão da voz dela mudou muita coisa. Porque ela aprendeu que toda hora tem um monte de humano na nave. Não tinha esse acesso. Por causa do projeto Cilindro Azul, que é quando você vai dormir, né? Você se vê dentro de um Cilindro Azul e fala, estou pronto para o projeto Nova Terra. E você vai. Então, você vai para a nave e você passa a conviver direto com eles e trabalhar numa série de projetos na Terra. Limpar o ar, limpar a Terra. Proteger os animais. Pegar material genético para ter um banco de marca de Noé, que eles estão construindo lá do culto da Lua. Da Terra mesmo. Trabalhar com espíritos que precisam ser exilados. Com espíritos que estão... São pessoas que dormem. Estão vítimas de bebidas ou de drogas. Ou desse sexo que você compra pela internet. Ou até é de graça, né? Um paciente meu falou que é de graça. Você pode ver o que você quiser de graça na internet. Isso é uma doença. Mas isso é doença. Os espíritos atrasados, não que o sexo seja ruim. Não tem nada de ruim. Com amor e respeito, ele é bárbaro. Uma energia sensacional. O problema é quando você cai para o outro lado. Que você quer ver a violência. Ou que você quer se alimentar de uma energia onde não existe um parceiro com quem você faça uma troca inteligente. Ou uma troca boa. Entendeu? Então, todas essas armas são usadas pelo governo oculto para fazer zumbis mesmo. Tem um monte de humano. Quando dorme, ele vai para o plano espiritual. Porque todo mundo, quando dorme, o corpo fica descansando e o espírito sai. Até para o corpo descansar, sabe? Porque a gente é um pouco tumultuado. O coitado do corpo merece esse descanso. Quando a gente se projeta, muitos humanos saem que nem zumbis. Eles são captados pelas forças trevosas e eles são vampirizados no plano espiritual. E até utilizados para obsediarem, para perturbarem outras pessoas. E o trabalho que eles fazem, esse cilindro azul, um dos trabalhos principais que a gente faz, esses humanos que se colocam à disposição dos ETs, é justamente para retirar os zumbis desses quartéis generais de trevosos. Então, o convívio dos ETs com os humanos aumentou demais na pandemia. E isso fez com que eles também parassem de olhar para a gente com tanta peninha, né? Mas com mais fraternismo. A ponto de eles dizerem, vocês são fascinantes. E eles dizem isso. A Chiliana fala muitas vezes. 15 dias atrás, é mais ou menos isso, uma trabalhadora... A Chiliana estava lá com os outros ETs fazendo o trabalho deles energético na Casa do Consolador. E uma trabalhadora falou, nossa, isso aqui está engomado. Ela falou, engomado? O que é engomado? Quem falou isso? Uma trabalhadora pegou um lençol, né? Que as pessoas deitam em cima de lençóis. Até por causa da pandemia as pessoas levam. E a trabalhadora falou, nossa, esse lençol está engomado. A Chiliana falou, engomado? O que é engomado? Aí ela tocou, era dura. Ela falou, mas isso é dura. Ela falou, mas é goma. O que é goma? Aí começou a... A trabalhadora queria explicar para ela o que era goma. E ela ficou... E ela e o outro ET falavam, engomado? Mas é dura, desconfortável, engomado e tal. Aí ela pergunta para uma senhora dentro. Ela falou, você engoma suas roupas? Porque para ela foi uma descoberta. Ela não conhecia esse negócio de engomado. E percebe que é troca? Existe muita troca entre eles e nós. Aquela ideia de, ah, eles têm uma nave, eles sabem tudo, vêm aqui para ensinar, não é real. Eles vêm aqui para trocar. Claro, eles têm mais ética evoluída, mais moral, mais tecnologia. Eles têm as três inteligências, a racional, a emocional e a espiritual, mais avançadas, porque eles são mais versados, são mais velhos do que nós. Tem, mas eles têm muita coisa para aprender. Eles têm para trocar conosco. Então, é simbiótico o processo desses ETs estarem aqui, entendeu? Não é assim. Eles são grandes e nós somos pequeninos. Isso servia para o Egito. Isso servia para a Mesopotâmia. Servia para os aficanos. Quando os draconianos aportaram lá. Mas hoje, não serve. Hoje é troca mesmo, é simbiose. Então, existe essa troca super salutária entre essas civilizações e a nossa civilização. Você falou de uma espécie de arca de Noé que vai fazer atrás da Lua. Eles estão com uma arca de Noé lá. Na Lua, você tem bases alienígenas bem sofisticadas. E dizem as fofocas que você tem humanos lá também. Isso não é só fofoca. Tem sim. Você percebe que os Estados Unidos foram proibidos de pousar na Lua durante muitos anos, quando eles tentaram explodir uma bomba atômica lá, que era guerra mesmo. Aí, inativou. Não podem mais ir. Agora, eles estão começando. Vamos fazer um acordo de novo. Eles vão voltar, né, agora? Vai, agora vai dar certo. 26, eu acho. É, vai dar certo. Não sei se esse primeiro lançamento vai dar certo, mas eles vão conseguir pousar na Lua de novo. Porque já existe um acordo feito. Assim como existe já bem avançado o acordo para poderem colonizar Marte, para ajudar a recolonizar Marte. E já está bem avançado esse acordo entre os humanos e eles, a confederação. Mas, no lado oculto, você tem lá, é lógico que isso é dentro da Lua, mas tem um banco de dados genéticos da humanidade espetacular. Entendeu? Então, assim, de espécies, inclusive, que começaram a voltar. Já tem espécies que estão sendo redescobertas e espécies que estão sendo extintas e que tem lá o banco de dados. Porque a Terra vai ter que ser repovoada em algumas coisas, né? E aí, nesse processo, eles vão usar esses bancos de dados. Mas você não precisa ir longe. A Holanda tem isso aí. A Suécia tem isso aí. Eles têm lá, tem um banco de sementes. Isso, banco de sementes. Que fica enfiado assim no gelo. No meio do gelo, assim. Exatamente. É um bunker gelado. Eu não lembro... Se der um pau, já tem um... A Suécia tem isso. Eu acho que a Holanda também tem. Agora, o que eles têm é o DNA mesmo. Eles têm o material genético mesmo. É impressionante, porque é quântico, né? Eles podem gerar a vida na hora que eles quiserem. Deixa eu tirar uma dúvida sobre a Lua. A gente recebe tanta gente falando da Lua aqui, a gente vai ficar meio confuso. Já falaram pra gente que a Lua, ela seria uma estrutura metálica totalmente artificial, com uma cobertura de terra lá, de pedras e tal, de dedritos. Outros falam que ela foi criada, ela foi moldada a partir de rochas mesmo, e aí se comprimiu ali, se formou um satélite artificial, que a gente considera que ele equilibra o planeta Terra. Isso. Qual que é a informação verídica disso? Ela é uma estrutura construída de metal? Porque acho que passaram pra gente que teve uma sonda russa que foi arremessada contra a Lua, aí abriu uma cratera e... Tem umas fotos, inclusive, disso, de que mostram uns buracos, né? Que é fundo, assim. Não, as crateras são super fundas, mas tem água dentro da Lua, tá? Tem água. Mas, segundo eles, a Lua é um satélite verdadeiro, não é metálico, ele é verdadeiro. Isso não é uma estrutura construída. Não é uma estrutura construída. Ele tem núcleos de ferro, ela diz que lá tem minerais que nós vamos usar pra fazer salto de dobra, inclusive. Que é o tal do Helium Tray. É isso aí. Que os chineses vão lá. Helium Tray. Os chineses já estão lá pesquisando, né? Mas isso existe na Lua, mas ela é satélite de verdade. Não é uma nave que botaram lá. Meio que falaram meio isso. Mas não é. Ela é um satélite feito pela natureza mesmo. Mas é claro, assim, né? Tem uns engenheiros siderais aí que conseguem umas coisas do Lua. Mas ela não é uma nave, entendeu? Ela é realmente... Tem metal dentro dela? Tem sim. Tem a certeza disso. Tem metais que nós vamos explorar daqui a uns três, dois séculos, mais ou menos. Tem sim. Tem coisas lá muito importantes que vão ser importantes pro nosso futuro. nas nossas viagens espaciais, entendeu? Mas não é agora. Mas não é... Ela não é uma nave que alguém fez, não. Ela foi a própria natureza. É um frenesi. É, é um frenesi. Que rola por aí. Eles dizem que a Lua era um laboratório pra vida na Terra, né? É o que eles dizem. Foi um laboratório da Terra. Laboratório. Quer dizer, como se alguma coisa tivesse sido experimentada lá antes de ser trazida pra cá. Esse L3, é isso? Isso. Ele é muito poderoso, né? Muito poderoso. Ele diz que contém uma energia absurda, que parei uma viagem... Daqui pra Marte vem mais rápido. Exatamente isso. Nenhum combustível da Terra. Vamos lembrar que o Chico Xavier trouxe algumas coisas fabulosas de inovação nos anos 30, 40. Uma das coisas que ele falou é que quando o homem lançar naves da Lua para Marte, aí nós vamos ter o contato tridimensional com os ETs. Ora, nós vamos ter que usar um combustível diferente. Esse combustível tá lá. Por isso que vai ser lançada da Lua para Marte. Da Lua para Vênus. Tá? Porque o combustível tá lá. Tá lá. Você vai prospectar lá. É inconsciente. E os americanos já estão... Então... Não, é consórcio, viu? É chinês, americano, Europa... Todo mundo junto. Não, é consórcio mesmo. Tem árabe, japonês, só nós sul-americanos não temos nada. Mas também tudo bem. Mas nós vamos salvar o mundo. É, tem isso. Então, aí é que tá... Essa é que é o erro deles acharem, né? Que nós somos só os colonizados. Não somos. Não que sejamos colonizadores, mas nós somos mais do que colonizados. Porque nós temos uma coisa que eles não têm. A gente tem esperança e fé. E se você conversar com os nossos irmãos da Europa, lá tá de modê ter fé. Entendeu? Então, eu ainda acho que a gente nasceu aqui por mérito, não por demérito. É verdade. Porque a capacidade de transformação que a gente tem aqui, né? Criatividade. Não, gente. O brasileiro é criativo. Vamos contar que o brasileiro... Se usasse essa criatividade só pro bem, nós éramos o primeiro país do mundo já. É verdade. Porque a gente é malandrinho, mas... Passava Dinamarca, gente. Pô! Mas então, voltando ao negócio da Lua, esse negócio do Helium 3, tem lá um dos maiores céticos da internet brasileira, que é o Sérgio Sacani. Sim, ele vai vir aqui. Que é do Space Today. Ele diz que vem. Diz que vem. É, vai ser bem vindo. Ele fez uma live... Ele é cientista cético, hein? Ele falou do Helium 3. Eu vi. Falou que é um poder, assim, de geração de energia comprimida nos átomos ali, que é uma coisa impressionante. E ninguém tem. Gente, não dá pra ter esse elemento aqui na Terra. Entendeu? Tem que ser com gravidade muito baixa. Tem que ser lá. E não tá lá à toa. É. Tá? Mas os humanos que estão na Lua, supostamente, eles vieram da onde? Da antiga Alemanha? Da... Americanos. Não, não. Pelo que eles falam, é americanos. Mas o Hitler teve muito perto de conseguir a sua nave. Se ele tivesse conseguido, tchau, tchau. Eu não sei se vocês já ouviram falar do professor Salvatore de Salve. Ele faleceu há uns cinco anos atrás. Ele foi considerado o cientista internacional do ano por Oxford, em parte geológica. Ele era piloto da Força Aérea Italiana. E a Itália era aliada à Alemanha. E ele, como cientista, foi pra Alemanha, onde estavam desenvolvendo o descovador. Então, foi muita sorte nossa que eles não tenham conseguido. Sorte nossa e ajuda lá do turma, notadamente, a equipe do Ashtar Scherra, do Comando Ashtar. Foram eles que interviram. Porque se eles tivessem conseguido, ah, hoje o mundo estaria diferente. Você entendeu como tudo concorre a nosso favor? Quer dizer, a gente vai evoluir. De livre espancada à vontade. Às vezes mais vai. Porque se tivesse tomado esse rumo... Não, a supremacia branca, cara, pensa bem. Ia ser terrível. Quando a gente fala da Lua, a gente fala muito do lado oculto da Lua. Seria exatamente lá que estariam todas as instalações hoje? É, é isso aí. É lá que está. Inclusive, a nave de Schendra, que é a nave onde a Xeliana está, ela fica do lado oculto da Lua mesmo. Às vezes, ela vai para Saturno. Que ela fala assim, ah, estamos indo para Saturno. Tipo assim, eu vou na esquina. Eu vou para a Moca, sabe? Nossa. É uma coisa assim, é incrível. É difícil para a Moca. Então, mas a velocidade de deslocamento dela é maluco. A velocidade, assim, assusta. Eu lembro, Guru, quando eu fui à primeira abdução, que eu vi a Terra se afastando tão rápido. Que eu estava na nave com cinco anos, né? Que eu olhei para a escotilha e eu vi a Terra se afastando tão rápido. Sabe? Até hoje eu lembro desse... Cadê? Foi. Não tem mais. De tão rápido. E a gente foi para trás da Lua. E essa nave que você entrou, ela tinha aqueles painéis de cristal? Ou não era isso? Não, eu não lembro. Porque eu era muito pequena, né? Então, ela era uma nave pequena. Tinha os três greys. Para mim, eles estavam na mesa. Na verdade, aquilo era o painel de comando. Eu não vi nada no painel. Eu não me lembro. Podia até ter que tenha, mas não ficou registrado. Agora, quando essa nave pequena entrou na nave grande, que eu não sei se a Xendra era uma nave grande, parecia um... Sabe aquele peão de criança? Aquele formato? Parecia aquele peão. Que a gente entrou, a nave grande era diferente. Ela era mais iluminada. A temperatura era a mesma, mas ela era mais iluminada. O que eu lembro muito foi do silêncio. E as paredes não tinham inscrição nenhuma. Não tinha nada. Não sei como eles achavam a porta. Porque, de repente, se você fazia assim com a mão, o negócio abria. Devia ter alguma coisa que eu não me lembro, entendeu? Que definia que aquilo era uma porta. E essa nova missão americana, agora que está indo para a Lua, eles vão querer ir para o lado oculto? Ou não sei se pode... Então, ali... Então, sim. Pode, porque a China botou uma sonda lá. A China botou. Uma sonda no lado oculto. Eles devem encontrar onde ter lá. Mas é que está. Eles sabem, gente. Isso aí é... Só não falam. Não, eles estão trabalhando junto. É, está trabalhando junto. Tanto que para Marte, se há de convir, né? Todo mundo mandou probe para a mesma hora para Marte. Todo mundo. É, estranho. É lógico que isso faz parte de um contexto. Faz parte de um acordo entre a confederação e as organizações da Terra, né? Para começar um intercâmbio que interessa para a repovoação de Marte e interessa para a evolução da Terra. Mas é uma coisa a perder de vista, entendeu? E o... Bom, você veio aqui, acho que é nove meses atrás. Por aí. Nossa, uma gestação, cara. É. Então, por isso que eu falava... Você criou esse programa, uma gestação. Você falou do filho da Xelian. Sim. Quando você veio, ele já estava... Sim. Quando ela veio para a Terra, ele já existia lá. É alguma coisa do tipo... Ele tinha três anos... Similar à Terra, tá? Não é a idade dele. Se ele fosse uma criança da Terra, ele teria três anos porque ele estava entrando na escola. Mas como é... Explica o contexto desse filho, só para a gente entender. Ué, eles têm filhos lá. Eles têm famílias lá. Sim. Eles podem não ter a atividade sexual física que nós temos aqui. E para eles é alguma coisa assim, tipo... Como os animais, entendeu? Sim. Eles trocam energia. Quando eles formam uma família lá... E veja, lá eles não têm essa coisa de homem e mulher. Eles são andrógenos todos. Eles são bem andrógenos mesmo. Ô, você podia mostrar para eles aí o desenho da Xeliana, que foi feito por psicografia. Para vocês conhecerem ela. Pode passar ali para o sorriso e ele coloca na tela. Pode. Pode. Então, a... Pode mandar no meu celular. É inédito isso aí, hein? É inédito. Eu estou curioso agora. Ela acabou de autorizar. Ela acabou de autorizar. Vai virar um corte, então, hein? Ela acabou de autorizar. Ela acabou de autorizar para os meninos. A primeira fotografia da Xeliana. Aliás, se ela estiver me ouvindo, eu quero agradecer. Ela está te ouvindo. Sim. É que se eu falar isso, eu vou chorar. Mas eu queria agradecer muito ela. Fala, por favor, Guru. Fale. Por favor, fale. Ela mandou para você. Obrigado, viu? Então, é engraçado, né? Porque ela falou assim, que bom que você encontrou o seu caminho. Legal. Muito obrigado. Muito bom. Muito bom. Então, ela tem um companheiro. Ele é físico nuclear. Físico nuclear, não. Ele é um físico quântico. É uma ciência que nós não temos aqui ainda. E eles, um bialudia lá, resolveram aumentar e receber um espírito que era antagônico a eles. Então, eles vibram. Quando eles trocam energia, eles fazem por vibração quântica, né? Eles ampliam a aura. E quando eles vão gerar uma vida, chamam as pessoas que eles mais amam. Eles ficam todos cantando, como se fossem mantras. E naquele momento se forma um ovo de luz. E um espírito se manifesta, se materializa ali dentro como um feto. E aí, esse ovo de luz é pego pelos médicos e colocado numa espécie de incubador, onde ele vive por sete meses e meio. A gente tá com a foto aqui da Xelian. Essa é a primeira vez que eu vejo o Guru chorar nesse programa. De tanta emoção que a gente já viveu aqui, é sempre eu que começo a chorar. Aí, o que eu faço? Eu fico travado aqui, minha voz trava. E eu que falo. E aí, ele fala por mim, porque eu não consigo mais falar. É, mas não é todo dia que eu consigo conversar com a Xelian, então... É tá aqui, Guru. Tá aqui. Muito obrigado. Não tem nem como. É impossível eu estar mentindo. É só olhar pra minha cara. É uma coisa incrível. E como é bom saber que a gente tá fazendo a coisa certa. E ainda com uma pessoa que tem uma inteligência superior à nossa. Então, é maravilhoso. Se ela autorizou, então você manda lá pro Sorriso. E o Sorriso coloca essa maravilhosa arte aí. Bota online? Não. É pra vocês. Então é pra gente. Então tá. Desculpa. É pra vocês. Não, quando ela autorizava, vocês põem. Mas ela falou que era pra vocês. Perfeito. Deve ter alguma ligação. Não deve ser à toa. Incrível. Porque eu acho assim, muitas pessoas do Brasil agora estavam como a gente. Que começam um negócio e o negócio não vai. E não sei o que. E aí a gente começou a girar nessa aura meio triste assim. Quando você veio aqui a primeira vez. A gente tava triste. Tava. Verdade. Tavam mesmo. Então agora a gente já encontrou pura felicidade, pura alegria. Nosso caminho de vida. Então é muito legal. Eu queria que todo mundo que estivesse assistindo. Se inspirasse na gente e começasse a trabalhar com o que realmente gosta. Isso é muito importante. A gente tá aqui 100% dedicado a esse programa. O Ale, eu, o Sorriso, o Edu, a Sandro, o JW. Todo mundo que participa. Porque tem um nome bonito que o JW deu. Que ele chamou de Light Workers. Os Trabalhadores da Luz. Trabalhadores da Luz. Muito legal. O chat agora está em frenesi. O chat está em frenesi, querido guru. Ela vai autorizar vocês, mas deixa ela autorizar. Eu não posso fazer isso por ela. Não, sem problema. Ela já autorizou passar pra vocês. Já é um... É muito legal. Então busquem isso. Busquem o conhecimento. Tem um glossário incrível aqui. É universalista. Tem tudo. Tem Mônica de Medeiros. Tem Geraldo Lemos Neto. Tem todo mundo que você quiser. Tem Umbanda. Tudo. Tudo conhecimento. Xamanismo. Muito legal. Xamanismo. Mas é exatamente o ecumenismo de vocês que traz a expansão da consciência, gente. Vocês não puxam a brasa pra nenhuma sardinha. Vocês dão direito a todas terem vozes. É isso que é o ecumenismo. É verdade. E eu já até ouvi, mas agora me perdi. A Cheleyan, ela é de qual galáxia? Eu me perdi. Ela é das Pleiades. Sim. O planeta dela orbita Maia. Uma das sete Pleiades. Muito bom. A gente acabou de bater sete mil assistindo a gente. Muito bem. Muito obrigado a todos. Vou fazer um coração pra vocês. A gente tá muito feliz. Eu queria te perguntar uma coisa aqui. Quando a gente fala desses seres de luz, né? Desses seres que têm uma evolução superior, não é? A gente sempre fala deles do ponto de vista energético, espiritual, dessa emanação de amor, né? Os arcturianos mesmo, sempre que a gente fala disso, tem pessoas que tiveram contato com arcturianos e falam dessa presença amorosa, né? De como isso contagia e tal. A própria Cheleyan também é a mesma coisa. A gente sente essa transformação toda que ela promove. Mas aí, a gente ainda, nós seres humanos, a gente fica muito preso a essa fisicalidade. Essa fisicalidade do 3D mesmo, do corpo físico e tal. Como que a gente consegue compreender melhor essa distinção? Porque a ufologia trata, a casuística, ela trata muito essa coisa de observar o fenômeno. Ah, marca no chão. Ah, não sei o que, tem o furo lá do laser. Não, porque a pessoa atirou contra alienígenas e tal. Mas, ao mesmo tempo, a gente percebe que, de um lado, que a ufologia, essa tradicional casuística, ela trata muito desses fenômenos físicos. Mas, o que mais transforma as pessoas hoje, né? Que transforma a vida mesmo, o que a gente percebe, é justamente esse contato extra multidimensional. Como é que a gente consegue entender esses estágios, dessa aproximação deles com a gente? Como é que a gente consegue entender a diferença de uma manifestação física, dessa manifestação extradimensional e quais são os estágios em que a gente está? Porque tem manifestação física, tem a manifestação de consciência. Eu queria que você desse um apanhado um pouco nisso tudo, pra tentar esclarecer um pouco a gente, porque mesmo a gente que vive nisso, a gente ia às vezes ficar confuso, porque às vezes a gente traz um convidado aqui que ele fala, não, eu tenho contato físico. Não, mas é físico que você toca? Não, não é. É uma densificação de uma energia, né? E, inclusive, uma pessoa conversou com a gente e estava explicando que o problema dessa fisicalidade é justamente conseguir se adaptar a toda essa complexidade biológica que tem um planeta, então é muito mais fácil ela criar uma densificação energética que você pega, que você fala, não, tudo bem, é físico aqui, mas não é a biologia daquele ser que está aqui, né? É uma densificação de energia, é como se fosse uma... Um avatar. É um avatar, uma materialização de ectoplasma, alguma coisa assim, mas a biologia mesmo talvez não fosse compatível com o planeta Terra, né? Tendo em vista, por exemplo, nós mesmos, né? O ser humano está há dois milhões de anos, a gente é cheio de bactéria pelo corpo, de vírus, a gente tem lá, né? Tudo acontecendo ao mesmo tempo, a gente compartilha o mesmo DNA dos animais, aquela coisa toda. Então, eu queria que vocês dessem um apanhado disso, eu não sei se eu falei muita coisa. Mas como você tem uma tendência superior... É isso, eu queria entender isso. Então, é assim, ó, a nossa atmosfera é extremamente tóxica para eles, está muito contaminada. Então, eles, lógico, eles vêm de, alguns vêm de planetas, estrelas azuis, como a própria cheliana, mas é uma estrela azul, quer dizer, uma radiação muito maior que a nossa, a densidade, a gravidade, tudo é muito diferente. Então, não é assim, eu saio do meu planeta porque eu sou ET, eu vou para o outro e respiro normal. Tanto é que você vê Ganesh, né, que é o elefante, provavelmente era um ET que usava um aparelho para respirar, muito provavelmente, você entendeu? Então, eles, para eles se manifestarem materializados, quer dizer, em corpo físico aqui, tem que vencer a barreira da gravidade que é mais densa, a atmosfera que é muito tóxica, o ar que é talvez para alguns mais rarefeito, para outros muito pesados. Então, tem uma série de contextos, até energéticos, que não propiciaria a manifestação deles em carne e osso, porque a maioria dos ETs que vêm para cá é encarnado como nós, a maioria, tem corpo como a gente, tá? Então, nós vamos falar, ah, mas tem mais evolução, ok, mas ele está limitado por leis biológicas como nós estamos limitados. Então, por que que eles vão ter contato conosco quando a Terra for de regeneração? É porque a gente vai ter a diarela? Não, porque o ar não vai estar poluído, porque a gravidade da Terra vai estar diferente, a gravidade vai estar diferente. Com o passar do tempo, até a atmosfera vai ser um pouco diferente, então eles vão poder se manifestar aqui tranquilamente. Essa é que é a realidade, é biológica, é uma lei biológica, funciona em qualquer canto, você entendeu? Então, já que eles não podem vir físicos, porque também vamos combinar, não, a gente se mata porque tem pele diferente, porque tem crença religiosa diferente, a gente se mata. É óbvio, achei lendo uma... Eu falei, peraí, por que que você não aparece na casa do Consolador, na época que estava aquele inferno, que todo mundo estava dizendo que eu estava maluca e tal. Você deu essa? Dei, tá lógico. Eu quero em carne e osso. Não, peraí, cara, você está entrando na minha vida e atrapalhando a minha vida, você tem que justificar isso daí pra mim. Não é porque você se diz um ET que eu vou me jogar no chão pra você passar por cima, tá errado. Eu também sou filha de Deus como você. Eu sempre parti desse princípio. Respeito, mas você tem que me respeitar. Eu sou filha de Deus como você. Eu sempre parti desse princípio com ela e com a Kenatom também, que não tem nada a ver com o faraó do Egito, tá? Quando eu falei isso pra ele, você é o faraó do Egito? Ele falou, você é a única, a Mônica que existe? Eu falei, não, não sou. Eu falei, então eu não sou a única, aquele Tom que existe. Eles são muito lógicos, né? Eu falei isso pra Xeliana, né? Por que você não se materializa na casa do Consolador? E ela me respondeu exatamente isso. Ela falou, escuta, eu vou lhe fazer uma pergunta. Você está na sua sala vendo televisão. E o inseto que você nunca viu entra pela sua porta. O que você faz? Um, mata porque ele pode ser venenoso. Corre porque ele pode ser venenoso. Ou observa pra ver o que ele é. O que você faria? Na minha cabeça já foi lá, né? Mata porque ele pode ser venenoso. Ela falou, exato, por isso que eu não posso me manifestar. Então, nós somos extremamente hiperreativos porque nós temos muito medo. Essa hiperreatividade emocional que nós temos é devido ao enorme contingente de medo que faz que a gente pertence à família humana da Terra. É o medo que é o prato comum que todos nós comemos, tá? Por isso que ela não se manifesta. Agora, se por um lado eles não podem se manifestar fisicamente, eles não podem interferir, mas eles têm que estar presentes, eles falaram, ok, olá, a mediunidade é ótima. Em 1958, um cara veio de Júpiter, chamado Bernard Palichet, através do médium Vitorian Sardou, teve uma longuíssima conversa com Allan Kardec. de horas, e essa entrevista que foi feita em março foi publicada em agosto na revista dos Espíritos. Qualquer pessoa pode entrar na internet, procurar revista dos Espíritos, agosto de 1858, e vai ver lá a longuíssima entrevista que o Kardec fez com o ser de Júpiter chamado Bernard Palichet. É 1800. É 1858. É da época de Kardec, ele publicou o Livro dos Espíritos em 1857, aí conheceu Camille Flammarion, que era um etezão, ele só vivia nas estrelas, seria o ufólogo da época, e aí começou o contingente de informações de seres de outros mundos. Mesmo porque é egregore, Espírito da Verdade, tinha ET no meio. Tem coisas ali que você fala, hum, aqui é de outro mundo. Por causa da forma como é expressado. Então veja, uma das coisas que o Kardec perguntou para o Bernard Palichet foi, se o mais inteligente dos homens da Terra fosse para o seu planeta, como ele seria tratado? Que posição na sua sociedade ele ocuparia? Bernard Palichet responde, a mesma que o macaco ocupa na sua civilização. Então isso dá bem a diferença. Agora, vejam, a mediunidade e a paranormalidade se tornaram as duas ferramentas mais palatáveis para eles usarem para ter contato conosco. Então eles começaram, vai em centro espírita, vai em tal... Não é esse, eles não são espíritas, eles não têm religião, tá? Mas a mediunidade, você não usa mais no espiritismo? Usa, mas eles estão aonde tiver possibilidade deles trabalhar, eles vão estar lá. Porque a mediunidade faz com que o contato seja possível. Então é um contato psíquico. Então a ufologia casuística é fundamental. Você tem que ter os pés na ciência, você tem que ter os pés na racionalidade. Mas a sua cabeça tem que estar no cosmos, e a cabeça é a parte paranormal e mediúnica, entendeu? E eles usam esse contingente, porque este aqui hoje não é biologicamente possível, só por isso. Então tem que... Tem que cair, também cai. Tem que... As coisas... Tem os nossos pretos velhos aqui. Lindos. É interessante que as coisas têm que andar juntas, né? Por isso que eu achei muito legal nesse congresso que você fez lá no Piauí, que tinha de tudo, lá estava o Edson Boaventura. Isso. Tinha um monte de ufólogo casuística, né? Tinha o Miguel Dourado. Tinha a Andréa Simondini, o Magalhães, português, o Francisco Magalhães, português, que é só casuística, eles foram falar de casuística. Você tem que ter as duas coisas, isso é equilíbrio, né? Falando nesses assuntos bem... Aqui está todo mundo louco para saber dessa história das ovelhas da China que ficaram girando. O que você pode falar sobre isso? Então, existe... Alguns biólogos falaram que a frustração, a dor faz com que isso aconteça. Mas a gente tem que lembrar que o magma... Veja, não foi só... Tem pato também andando em círculo. Tem animais domésticos, que quando ficam doentes, eles começam a andar em círculo. Então, dor, frustração, provoca esse movimento cíclico. E tem animais que são mais a uma grupa. Eu sigo o líder. Então, a ovelha é um desses animais, entendeu? Então, essa é uma explicação. Frustração, desespero, dor, inconformismo faz com que elas manifestem esse comportamento. Mas tem uma outra coisa que nós temos que levar em conta. O magma da Terra acelerou. Tanto acelerou que os dias estão mais curtos. Esse ano está mais curto. Ah, mas eu não percebo isso. É claro que não, porque é milésimo de segundo que está mais curto. A gente não consegue pegar. Isso aqui é o mais curto por dia. Mas esse acelerar do magma também interfere. Você vê que tem golfinho morrendo, baleia morrendo, pássaros. Lembram que há uns dois meses atrás começou a cair pássaros. Bandos de pássaros começaram a cair. Ah, é o Starlink, é o 5G. Não, gente. É a rotação do magma que mudou. Está mudando. Coisas estão mudando na Terra. Essa loucura coletiva, essa irritação maluquista. Porque nós estamos malucos. Vocês não pegam o carro de vez em dentro e parece que está todo mundo maluco? Um fecha o outro, que fecha o outro, que fecha o outro, todo mundo xingando. Esses espasmos provêm da grade energética planetária quando ela está mais acelerada e interfere na nossa onda psíquica. Então, interfere nos animais, interfere na gente, interfere nas plantas. Quer dizer, onde há percepção, reino vegetal, ou sem ciência, reino animal e ominal, você tem a captação e a interferência dessas ondas diferentes. Deixa eu te perguntar uma coisa. Na verdade, é uma pergunta meio pessoal. O que você tem sentido alguma transformação? Particularmente você, você tem sentido uma diferença de vibração acontecendo? Alguma coisa sutil se transformando? Ou alguma coisa mais grave ou mais drástica? O que você, como um indivíduo biológico mesmo, está sentindo nesse momento que a gente está vivendo? Eu estou sentindo. Eu tenho sentido, sim. Eu até estava conversando com a Débora. Falei, não é que eu vou morrer, mas alguma coisa está mudando. Não, não, eu não vou morrer agora. Eu sou ruim. Para o céu eu não me deixo ir. Para o inferno eu não quero ir de jeito nenhum. Não, se eu for para o inferno eu vou fazer um catástrofe lá. Eu vou brigar com todo mundo. Não vai dar certo. Mas assim, a Xeliana estava lá em Piauí. Alguém perguntou para ela como ela via Deus ou como ela sentia Deus. Eu não lembro de nenhuma palavra que ela falou, mas eu lembro da sensação de plenitude. Eu nunca senti uma plenitude como aquela. Uma coisa assim, foi uma expansão enorme. E enquanto ela estava falando, eu falei, nossa, eu conquistei tudo o que eu queria. Eu queria ser médica, sou. Queria ser cirurgião, fui. Queria estudar fora do Brasil, consegui. Queria morar fora do Brasil, consegui. Queria falar outros idiomas, falo. Queria ver a neve, quis para mim, consegui. Queria escrever, queria deixar um legado. Eu cumpri todas. Sabe, realmente todas as minhas metas eu consegui atingir. Ou eu vou morrer, ou realmente uma etapa. Eu já acabei para começar uma outra etapa. E essa outra etapa é melhorar como seja. Agora é o momento que eu tenho para olhar para dentro de mim e consertar o que eu não gosto de mim. Entende? Como se eu tivesse um trabalho extra eu e agora um trabalho intra eu. E para mim, que tenho Asperger, sou índigo, que isso é muito transformador. A gente é o rolo compressor. Você falar, puxa, agora eu tenho que olhar para dentro de mim, para o índigo enfrentar a própria sombra, é porque alguma coisa mudou. E essa mudança eu acho que é planetária. Eu sou só um dos que estão sentindo isso. Porque o número de pessoas que estão procurando ajuda em terapias, estão entrando em meditação. Crianças estão fazendo meditação. Então, você percebe que uma mudança está se processando e ainda que ela não seja legível para a maioria da humanidade, que é muito materializada, é muito superficial e imediatista ainda, porque tem muito medo. Quer dizer, a humanidade que sobrevive e não vive, a humanidade que vive está crescendo em progressão geométrica. E isso faz com que o bem cresça em progressão geométrica. Porque a expansão de consciência acompanha. Ah, mas o mal não está caindo. Está sim, só que ele está caindo em progressão geométrica. Dez, nove, oito. E ele tem as luzes da ribalta, a mídia foca nele. Então, parece que ele é estupendo. Quando não é hoje o bem, supera o mal. Entende? Então, essa mudança que eu tenho sentido já há alguns meses, mas de pior ir para cá, ela ficou mais óbvia para mim. Eu acho que não é só eu, é muita gente que está nessa mesma vibração de, puxa, eu tenho alguma coisa hoje que eu tenho que fazer para ser melhor. E muitas pessoas estão nessa vibração. Então, são ventos de esperança, sabe? Aqueles ventos da nova terra? Parece que eles começaram a soprar com mais força agora. E você falou em dez anos, mais ou menos, para sair do karma da terra? Assim, para ficar uma coisa... Não, não. O Brasil tem ainda mais oito anos de karma. Agora, a terra, a terra, a terra, só lá para 45 é que começa a suavizar. Então, nós ainda temos uns... tem pau aí. É, ainda. Duas décadas. Mas o Brasil já vai dar uma... Mas aí você diz assim, suavizar significa o quê? A gente vai começar a ficar... As pessoas que fazem maldade vão começar a ficar perdidas? Elas vão ter menos espaço. Vão desencarnar mesmo? Elas vão ter menos espaço. Hoje elas têm muito espaço. É. Elas vão começar a ter menos espaço. Elas têm muito... Hoje elas têm muito palco, sabe? Elas vão começar a perder palco. Porque não vai interessar. O que elas têm... Se você não puder construir, você vai perder o interesse, entendeu? Hoje você tem pessoas trazendo coisas muito ruins, conceitos muito ruins, que estão aí com os palcos mundiais. E estas pessoas vão começar a perder seu palco. E outras que hoje não têm palco algum, pelos seres que são, vão começar a serem vistas naturalmente. Você comentou que você é índigo e você tem Asperger. Tem Asperger. Tem um pouquinho de Asperger, sim. O que seria exatamente? O Asperger hoje faz parte do espectro autista, né? Graças a Deus não descobriram isso quando me diagnosticaram, porque senão eu estaria no espectro autista. Mas o Asperger é um ser que tem uma inteligência focal, racional, muito rápida. O foco da razão é muito forte. A inteligência espiritual pode ou não ser acelerada. Mas emocionalmente nós temos muita dificuldade de socializar, de olhar no olho, sabe? Não gosta de ser tocado. Você tem isso? Eu tinha. Muito. Você tem dificuldade de olhar no olho? Eu tinha muito. É tão bom, né? Olhar no olho dá muito. Eu tinha muito, você não tem noção. A Margarete falava pra mim, olha no olho das pessoas. Eu tinha muito. É uma coisa que você descobre e você começa a mudar. Eu mudei. Você percebe? Quando você descobre, você começa a mudar. Mas eu tinha, ainda tenho, né? Eu, infelizmente, falo o que eu penso. Eu não consigo frear. Entendeu? Quando eu acho que eu tô certo, eu falo. E depois dói as consequências. Mas eu falo. Eu não consigo ficar quieta. Um senhor lá no Piauí falou pra mim, você não quer se candidatar a vereadora? Eu falei, não vai prestar. No primeiro dia eu falo oi. No segundo dia eu meto o dedo na ferida. No terceiro eu sou assassinada. Não vai dar certo. Mas, assim, o Asperger tem essa característica, entendeu? Agora, o índigo é a primeira geração de mutação que encarnou na Terra. Sempre teve. Leonardo da Vinci, os filósofos gregos, Michelangelo. Aquele bando de gênio que encarnou no final do século XIX. É tudo índigo, que é o poder de transformação. Então, tem uma inteligência racional acima da média, espiritual acima da média. Mas a emocional é só média. Então, o índigo é uma bomba relógio. Explode, fica, explode, fica. Mas ele muda o meio. Depois dos índigos, a partir do ano 2000, começou a encarnar um contingente enorme de cristais. As três inteligências são superiores. Enquanto o índigo tem muito medo da própria sombra e esconde quanto pode, não confia justamente para que não veja a própria sombra, o cristal não está nem aí. Ele aceita a própria sombra e ele aceita, ele acolhe o outro. São essas crianças que estão chegando aí com um cabedal extraordinário de conhecimento, de sabedoria. O que você falaria para uma mãe ou para um pai que agora teve o filho diagnosticado com Asperger? Você que viveu com isso, o autismo. O que você falaria, mas é um recado que tem muita gente assistindo a gente. Quase 8 mil pessoas. O autismo, hoje, você colocou no mês, colocaram na mesma tábua. O Asperger e o autista grave, que é absolutamente dependente dos seus. Está tudo no mesmo bolo hoje. O Asperger, tem Asperger que já é espectro autista mesmo, que são muito difíceis de você conviver. Agora, uma criança que tem distúrbio de atenção, hiperatividade, dislexia, ela deve ser tratada como um ser especial, com disciplina, com responsabilidade e tudo, mas não como alguém doente. Porque estas crianças vieram para transformar o mundo. A maioria é ET. O autismo, muitas crianças autistas, é autista porque não fala, porque não se relaciona. Às vezes, é um cara que veio de outro planeta que nem entende a bufunfa onde ele foi se meter, a encrenca onde ele foi se meter. Não consegue entender essa... Falar, ele se transforma, comunica por telepatia. De repente, aqui, os caras precisam falar para se entender e nem assim se entendem. Então, demora mais. O tempo de adaptação desses espíritos é maior. Então, não se desesperar com o diagnóstico. Tentar fazer desse limão que a sociedade impõe uma limonada gostosa para tomar. E viver, e aprender, e tentar dar a essas crianças as condições para elas desenvolverem o potencial que elas têm, porque elas têm a arte, a música, é essencial para todas essas crianças. Nós temos uma brasileirinha agora de três aninhos, acho que é a Leto o nome dela. Ela entrou no Mensa. Então, são 197 brasileiros com QI acima de 137. São os maiores QIs do mundo. Essa menina tem três anos, ela salvapetizou sozinha, com seis meses ela escrevia o próprio nome. O pai é médico, ele falava, puxa, ela chorava e apontava a fralda quando ela tinha dois meses, três meses. E falava, mentira, não é a menina realmente, ela é muito acima da média. Mas, diagnóstico autista. Você entendeu? Então, a gente precisa ter muito cuidado com o rótulo. O rótulo não é importante. Mesmo o autista, puxa, hoje as empresas estão contratando autistas. Por quê? Porque eles são muito focados. Então, tem funções que o autista vai fazer melhor do que ninguém. Se a cada 57 nascidos vivos nasce um autista, tem uma razão de ser. Percebe? A cada 57 crianças nascidas vivas, uma é autista. Olha a progressão disso daí. Projeta isso na humanidade. Então, não pode ser doença só. Também tem o sopro do novo. E nós precisamos adaptar. As escolas, a forma de ensinar, se ela não mudar, essas crianças não vão conseguir. Porque delas é muito além. A vontade delas, a capacidade delas é muito além. Desculpem. Nós temos que estar preparados. Então, tem que mudar. A educação tem que mudar muito. Inclusive, o Emmanuel já está encarnado, tem 22 anos. E ele veio para a educação. Dizem que ele nasceu em São Paulo, né? Ele está convidado para vir dar uma entrevista aqui. Já pensou? A gente coloca na TV, Emmanuel. Isso é ótimo. Tem umas suspeitas aí, né? Tem. Mas ele não é figura pública, ainda não apareceu. Eu sei que ele tem 22 anos e nasceu em uma família espírita. Isso foi o Geraldinho que falou. Que, inclusive, o Chico pegou nele no colo quando ele era bebê. E eu acho que o Chico vai ser o mentor dele e vai se vingar. De tudo que Emmanuel aprontou. Morra com dignidade, Chico. Que coisa horrível essa peruca. Perdeu o olho. Não chora. Tem o outro aí, Chico. Que doido, né? Eu ia perguntar. Será que todos nós aqui não temos um pouco de Aspenger? Será? Acho que todos nós temos muitas diferenças. Porque nós somos um mosaico, né? A gente vem sendo formado há milhares de anos em encarnações sucessivas, entendeu? Normal, normal. Nós estamos na Terra. Nenhum de nós é. É, não tem mais o que é normal. Não. O que é o normal? O papo que nós estamos tendo aqui, nos anos 60, nós seríamos jogados no charcot e jogava a chave fora. É verdade. Daqui a 10 anos, o papo que a gente vai estar aqui vai ser obsoleto. O que é normal? Nós estamos num período de muita evolução, de muita transformação. Agora é que é importante você saber separar a verdade da impostura, o joio do trigo. Porque tem muita gente falando assim, aberrações. Você fica olhando. Tem coisas assim que assustam. Que você escuta e fala, meu pai, mas a pessoa não pensa antes de abrir a boca. Entendeu? Porque está tudo liberado. Então, hoje você tem a verdade e a impostura andando lado a lado. Mas a impostura não sobrevive. Quem sobrevive é a verdade. Então, a consistência se prova ao longo do tempo. Não é imediata. Mas ao longo do tempo. Vocês lembram do Henrique Cristo? Sim. Quando ele começou, todo mundo chamava ele de Jesus. Muita gente falava, Jesus. Vamos seguir Jesus. É o mito. Não é isso. Jesus voltou. Quem fala do Henrique Cristo hoje? Por quê? Porque não era real. Se Jesus encarnasse hoje, iam dizer que ele era autista. É verdade. Ah, sim. Isso com certeza. A alta habilidade está no espectro autista. A alta habilidade está no espectro autista. Você entendeu? Então, é um diagnóstico que eu sei que abala. Eu tenho muitos pacientes autistas de várias idades. Eu sei o quanto as famílias sofrem. Porque tem níveis diversos. Há níveis que são patológicos. Que realmente existe uma dependência. Existem distúrbios psíquicos. Aqui, você precisa intervir. Mas, em criança pequena, calma. Dá tempo ao tempo. Não se desespera. Falando em normal, eu fiquei pensando em uma coisa que eu acho muito curiosa. Porque, por exemplo, o espiritismo. Eu já frequentei alguns centros de espiritismo. Tem um monte de membro, de amigo, de família, que é espírita. E é engraçado que essa história do extraterrestre de... Acho que era Júpiter, de 1858. Sim. De Júpiter. Bernard Palisset. O Bernard Palisset. Eu estava lendo outro dia, que saiu na Revista dos Espíritos e tal. Eles não falam muito disso. Não. É uma coisa meio... Velada. Meio velada, não é? Então, qual é o problema? No Livro dos Espíritos, que é a Bíblia, a codificação, tem 22 perguntas sobre a vida de outros planetas. 22. É significativo. Em 1855, 56, quando o livro foi compilado, porque ele foi publicado em 57. O que os espíritos, os espíritas ortodoxos falam? Eles, claro que tem vida de outros planetas, mas no planeta deles, não aqui. E se está aqui, não está encarnado. Por quê? Porque a ciência não diz que nave existe. Então, eu acho que hoje nós temos uma diferença entre o kardecista e o espírita. O espírita é o que prega a pureza doutrinária. E o kardecista é o que tem a coragem de ir onde Kardec foi. Para mim é muito diferente. Nós, a casa do consolador. Para os espíritas, nós somos umbandistas. Para os umbandistas, nós somos espíritas. Para os ufólogos, nós somos espiritualistas. Para os espiritualistas, nós somos ufólogos. Para a esquerda, nós somos de direita. E para a direita, nós somos de esquerda. Você entendeu? É isso mesmo. Você entendeu? É isso mesmo. É rótulo. É só rótulo. Você entendeu? É só rótulo. E essa sabedoria alienígena, eu achei interessante que você falou também que não tem orientação. Nem homem, nem mulher. Não, não tem. Isso é maravilhoso. Todo mundo é uma... Não, é porque espírito não tem sexo. A cheteliana é feminina. Vou ser honesta, tá? Eu perguntei para ela se biologicamente ela era feminina. Ela falou, mas nós não temos sexo físico. Existe diferença no seu corpo, no corpo do macho, no seu planeta? Ela falou, sim, existe. Porque hormonalmente, nós também existimos. Quer dizer, então você tem... A biologia da... A biologia. Mas a primeira vez que eu vi a cheliana, é claro, você olha para ela, ela é feminina. Ela tem mama e tal. Mas tem gente na nave que eu fico olhando para ver. Porque você não consegue ver, eles são andrógenos. Principalmente os arcturianos são muito andrógenos. Porque nós já passaram nesse negócio de menininho, menininha, sabe? Azul e cor de rosa. É tudo misturadão. E é isso mesmo. O espírito não tem sexo. Então, quanto mais nós formos evoluindo, mais nós vamos considerar o espírito e não matéria. Mas aí você deixou uma deixa para o tipo de pergunta que eu sempre faço. Você falou que você viu a cheliana. Sim. Em que estado você estava quando você a viu? Totalmente acordado. Eu estava tomando banho em casa. Estava eu, a tia Sema, 33 gatos e 8 cachorros. Sim. A minha beagle, a minha beagle sempre avisava quando entrava algum espírito na minha casa. Ela começou a ir vá que nem louca. Eu desliguei o chuveiro, me enrolei na toalha e achei que estava acontecendo alguma coisa com a tia Sema. Saí de toalhinha assim para o corredor. Aí eu vejo um ser feminino alto, a cabeça dela quase batia no teto. E ela fez assim, com a mão e telepaticamente ela falou, saudações. E eu falei, abdução de toalha não. Por que eu sei que ela estava em corpo físico? Porque uma das minhas gatas se enrolou na perna dela. E a tia Sema me ouviu respondendo verbalmente. Ela tinha cadeira de roda, tia Sema, né? Ela foi com a cadeira de roda até o corredor e ela viu a cheliana. E ela falou, quem é essa moça? Então, ela estava física. Foi a única vez que eu vi a cheliana fisicamente. Ela veio, ela se teletransportou da nave dela. Era um tempo muito curto. Esse contato inteiro deve ter durado 3, 4 minutos, se tanto, se tanto. Mas ela estava em corpo físico para eu ter certeza, porque eu sou muito cética ali. Eu preciso de prova que a coisa é verdadeira. Senão, não rola. Mas era o corpo físico biológico? Biológico, biológico, biológico. A Toninha, minha gatinha, se enrolou na perna dela. E ela olhou para a Toninha e se abaixou para botar a mão na cabeça da Toninha. E ela tinha uns 2,30 metros. 2,30 metros. É porque o teto ali tinha 2,5 metros. Ela estava quase no teto, entendeu? Mas ela tem condições de suportar a nossa... Por esse período, 3, 4 minutos, ela suporta. Mas ela tinha alguma parada? Nada. Absolutamente nada. Eu perguntei para ela se o traje garantia a atmosfera. Ela falou que não, que por esse curto período, eles conseguem, porque eles têm uma capacidade pulmonar muito maior que a nossa, eles conseguem se manter por esse curto período. Agora eu te pergunto, porque no Livro dos Espíritos, ele estava entrevistando a entidade de Júpiter, ele falou, como seria o homem mais inteligente da Terra em Júpiter? Que posição ocuparia isso? E você? Que posição você ocuparia? Da pulga. Não, fala a verdade, vai. Estou falando sério. Você está tendo contato com ela há quanto tempo? Desde 2004. Desde 2004. Então você vai fazer 20 anos daqui a pouco. É, 18 anos. Você, com todo esse amadurecimento que você teve, esse processo de relacionamento, de crescimento, de expansão da alma, da consciência, você não conseguiria entender de certo nível de paridade? Paridade não. Eu até estive em Iparian, com a Margarete e com o Juliano Pozatti. Nós fizemos um estágio para vir para cá para poder fazer esse trabalho que a gente está fazendo agora. Nós estivemos lá, voltamos para cá um pouquinho depois, antes da Revolução Francesa. Ela deu uma piscada agora invertida. É normal isso. Ela deu uma piscada meio alienígena, meio reptiliana aqui. Eu não tenho nada, infelizmente, reptiliana, eu já fui zeta. Zeta reticuliana eu já fui, mas reptiliano que eu saiba não. Mas também se fui para a ciência. Ficou assim, ó. É, não sei, pô. Você está falando da visita lá. Nós três ficamos, nós tivemos uma encarnação lá. Como ela diz, de turismo. Nós fomos aprender para poder realizar o trabalho que a gente realiza agora aqui. Entendeu? Então, como nós, muitos outros. E o... Você quer perguntar? Pergunta é o título que a gente ainda não falou. A gente vai chegar, que é o último para a gente fechar com chave de ouro. Mas quantos humanos que foram, digamos, aprimorados nós temos aqui na Terra já, como vocês? Não, como nós não. Mas você tem humanos extraordinários aqui, como os grandes nomes da humanidade que fizeram coisas boas. Albert Schweitzer, aquele bando maluco que encarnou no século XIX, que trouxe um monte de modernidade. O Gandhi, o Gandhi... Agora, assim, aqui... O Chico Xavier, por exemplo. Chico Xavier é um ascendido, sim. Então, ele estaria num patamar completamente acima de todos. Chico, Mandela, Gandhi, Maria Tereza de Calcutá, Maria Tereza de Calcutá, irmã dos, morariam e parem brincando. Eles são iguais a eles. Não, mas é que contemporâneos. Isso, porque eu achei algumas... Eles chamam de channeling, né? Lá nos Estados Unidos. Sim, channeling, isso. E, assim, digamos, aparentemente eles estão numa linha de conhecimento e expansão da consciência meio próxima de vocês. Pelo que eu assisti das lives, nível de conhecimento, pelas coisas que falam. Então, assim, dá pra perceber que meio que tem uma galera lá nos Estados Unidos, pelo menos... No mundo inteiro tem. Que já estão... É que nem todos acabam ganhando, digamos, notoriedade. Notoriedade, isso. Por exemplo, a gente tá aqui hoje, estamos com 8 mil pessoas, vai virar lá e tal. Você tem seu canal, com seus 400 mil. Mas tem um monte de gente que deve estar só em casa. E deve estar simplesmente fazendo o trabalho que pode sem aparecer. Sim. Não é? Mas vocês têm contato de pessoas de outros países que estão passando por essa mesma transformação? Ou a Xeliana mesmo tem outros pares dela que estão trabalhando em outros humanos biológicos aqui? Existem outros ETs da confederação que têm canais na Terra. Vários. É que, assim, seres como o Craio, o Bachar, a própria Xê, né? É que assumiram uma missão de ficar mais expostos, são menos, né? Mas tem muitos ETs trabalhando... Tem muito ET trabalhando em centro de espírito vestido de caboclo e preto velho, por exemplo. Uhum. Tá? Muito. Então, eles estão aí mesmo. Agora, o que eu acho muito importante, ó. O médio ou o canal não é pelo fato de terem mediunidade ou serem canais que eles são mais evoluídos que os outros, sabe? Pode ser você pelo cucaiado, entendeu? Eu acho que a pessoa tem que ser avaliada pelo que ela faz de bem. Pelo que ela consegue transformar a ela própria e, portanto, a sociedade. O fato de ser canal e ser médio não faz ninguém ser especial nem bom, entendeu? Você tem o Chico Xavier da vida e depois você tem eu. Mediunidade, mediunidade. Mas olha o Chico Xavier, quem foi e quem eu sou. Ele, sim, é um ser maior. Eu não. Eu sou um ser normal. Sou um ser normal. Não, sou, Aline. Sou. Sabe por que eu tenho que fazer reforma íntima? Eu tenho que melhorar quem eu sou. Eu não sou um Chico Xavier. Um cara que amava, perdoava. Imagina, pisa no meu pé pra você ver. Então, eu tenho muita noção de quem eu sou. Então, assim, o fato de alguém ser médium ou ser canal não é um ser mais evoluído de jeito nenhum. O que você faz com o conhecimento que te dão é que vai implicar no final. Quer dizer, com tudo isso que você sabe, você não conseguiu melhorar, você vai ser exilado. É, mas esse é o ponto, né? É, esse é o ponto. Quer dizer, ó, te deram um monte, te deram 10 moedas. O que você fez com elas? Ah, então, você vai ser exilado. Porque você não usou. Entendeu? O peso é maior. A quem mais for dado, mais será cobrado. Faz sentido, lógico. Claro, com certeza. Antes, então, você ia falar do nosso tema principal, né? Claro. Eu tenho, acho que, deixa eu ver aqui, eu tenho mais duas perguntas, mas é que eu me lembro agora que eu guardei ao longo da live. Você falou que você realizou praticamente tudo que você queria na sua vida. Quais sonhos ainda sobram pra você realizar? Hoje, se é alguém melhor. Eu, claro, tenho muitos sonhos. Eu quero ajudar as instituições que eu acredito, como o Rancho dos Gnomos, por exemplo, o César Crispim, a obra fabulosa que ele faz no Maranhão. Eu quero ajudar, quero que a Casa do Consolador seja um oásis maior pra poder abrigar mais, pra dar cursos profissionalizantes gratuitos. Quer dizer, são metas reais. Mas aqueles big sonhos, eu já não tenho mais. Eu acho que eu realizei esses big sonhos, eu já realizei. Mesmo porque eu tinha que ter morrido em 2020, com 63 anos, né? Me deram uma prorrogação aí, não sei a morte de quê, mas tudo bem, foi prorrogado. Então, provavelmente, tudo que eu tinha planejado vai até 2020, entendeu? E agora, o que vier é lucro, literalmente lucro, sabe? Então, hoje, a minha meta é ser alguém melhor, porque eu tenho tanto conhecimento, eu tenho obrigação de ser alguém melhor. Então, essa é a minha grande, meu grande quest agora é esse. Eu tenho que ir atrás de alguém melhor, que sou eu. Dentro de mim, tem que existir alguém melhor. Mas isso não quer dizer que eu vá parar de fazer todas as coisas que eu acredito que eu vou continuar fazendo. Pelo contrário, eu vou escrever mais ainda. Agora eu vou começar um trabalho de psicografia mais forte, de livros, né? Quero mesmo me dedicar mais às obras sociais da Casa do Consolador, viajando menos para palestrar, ficando mais centrada nas obras do Consolador. Vou dar uma tarde por mês para trabalhar dentro da comunidade como médica. Já fiz até minha maleta no ano que vem, já começo com isso, porque são planos, mas não é que eu tenha uma meta na vida ser cirurgiã. Isso eu já não tenho mais. Por quê? Porque o que eu precisava, o que eu queria, o que eu sonhava, eu tenho. Eu não preciso mais desse tipo de sonho. Agora eu quero melhorar algumas coisas que eu fiz, mas sobretudo me tornar alguém melhor. Em 2020, você fala, foi o câncer? Câncer foi em 2019, eu deveria falecer em 2020. O Gasparzinho falou isso para mim, o primeiro ET que entrou em contato comigo, disse que eu morreria com 63 anos, que é 2020, né? Aí quando o primeiro oncologista falou para mim que eu tinha entre seis meses e um ano de vida, eu falei, o Gasparzinho estava certo, porque realmente eu ia morrer com 63 anos. Aí eles deram uma prorrogação, né? Tipo assim, vamos ver se agora aprende. E aí eu pude ficar um pouco mais. E a minha última pergunta, então, aí a gente entra no tema. Quando a gente anunciou que você estava vindo para cá, né? Um monte de gente, obviamente, quis vir aqui fazer aquela coisa de rockstar, e de ficar as pessoas na frente do prédio, aquela loucura, na frente da porta e tal. E muitas pessoas falaram comigo que queriam vir aqui te encontrar justamente porque estavam buscando algum tipo de cura, de algum momento de dificuldade, não é assim? Pô, eu acho que se fosse possível, eu falei, olha, infelizmente, assim, tem um monte de gente pedindo, se a gente for fazer isso aqui, não é muito a proposta do nosso programa, não é? Então, você tem os seus eventos públicos também, que você se encontra com as pessoas. Não, então, mas tem a Casa do Consolador, né? Quer dizer, eu sou só um. A Casa do Consolador tem mentores extraordinários, tem médiums extraordinários, a gente trabalha para ajudar as pessoas e os animais. É só ir lá. A casa está funcionando full time, de segunda a quinta-feira, e com todo prazer a gente acolhe as pessoas lá, é só ir. Mas de vez em quando você está lá na casa? Eu estou de segunda e terça, segunda com a Xeliana e terça com o Dr. Espanhol. E a partir do ano que vem eu vou começar aí uma quinta-feira por mês também na Umbanda, porque é um chamado interior meu de voltar uma vez por mês para a Umbanda. Mas para essas pessoas que gostariam de estar aqui para encontrar o seu corpo físico em busca de uma cura, de achar que a cura está aqui em você, o que você poderia falar para essas pessoas? O que elas poderiam mudar, de repente, dentro delas, essa vibração, esse entendimento, que poderia auxiliá-las nesse momento de dificuldade, nesse momento de cura? A gente reconhece aqui, a gente não dá para negar, que você, você e a Xeliana, vocês trouxeram um processo de cura para nós aqui. Então, assim, a gente teve essa graça, essa bênção com a sua presença. Mas isso não vai acontecer com todo mundo, não é? E cada um tem sua missão, cada um tem o seu caminho, o seu propósito. Então, eu queria que, de repente, você desse algum tipo de orientação para quem busca isso, de alguma forma mais prática, para que a pessoa pudesse aplicar na vida dela. Primeiro, não se desesperar. Sempre tem uma saída. Segundo, procure ajuda. Eu acho que a melhor coisa que a gente faz, quando a gente está meio desamparado, é ajuda. Eu li, eu não sei onde foi, que a gente tem que olhar para cinco direções na vida. para a frente, para saber para onde está indo, para trás, para saber de onde vem, para baixo, para não ter perigo de pisar em ninguém, para os lados, para ver quem está ao nosso lado. São as cinco direções. Eu acho isso fantástico. Então, isso é uma coisa importante, porque as pessoas se acham muito... Hoje em dia, as pessoas estão se sentindo muito sós, muito abandonadas, e ninguém está sozinho. Deus está em cada átomo que a gente tem. Como é que você vai estar sozinho? Nós temos milhões de átomos. É verdade. Mas procurar realmente ajuda. Eu, Mônica, eu não tenho capacidade de curar, ninguém. Eu, quando muito, posso dar uma palavra de ânimo, de ajuda, mas os mentores espirituais podem curar. Você pode se curar, porque a força está em você. Eu detesto quando escuto alguém dizer ah, se fulano não se curou porque não tem fé. Como assim? Você não tem esse direito de falar isso para uma pessoa que está sofrendo. Às vezes, a pessoa tem tanta fé na própria capacidade que ela vai no karma dela até o final. Isso também é fé. É fé em si próprio. Fé na sua própria força. Então, eu não acho que a gente tem o direito de dizer que uma pessoa não se cura porque não tem fé. Isso é de uma maldade absurda. Nós temos que ser mais misericordiosos e mais empáticos para com o nosso próximo. Agora, não se desesperar. Quando eu vi no meu anátomo patológico lá que eu estava com câncer, eu falei, sabe aquela coisa assim gente, agora eu vou morrer mesmo. O câncer me deu a sensação da finitude, sabe? Agora eu vou morrer mesmo. Eu sei que eu vou morrer, mas agora eu vou morrer. A primeira sensação que eu tive foi de muito pânico. Eu não vou concluir o que eu vim fazer. A primeira coisa foi, ai meu Deus. Depois eu falei, não, espera um pouco. Eu já morri tantas vezes, aqui é só mais uma. E eu não vou me entregar. Eu vou lutar. Então, quando eu falei, eu sou uma pessoa com câncer e não câncer com pessoa, eu ganho o jogo. E é isso que as pessoas precisam fazer. Elas não são um problema com pessoa. Elas são uma pessoa com problema. E se ela é maior que o problema, ela pode resolver. Esse, para mim, é o ponto de partida para qualquer cura. A nível físico, a nível psíquico, a nível espiritual. Mas sempre procurar ajuda. Quando nós somos incapazes de resolver sozinhos, tem sempre um bando de espírito de luz ao nosso lado para nos ajudar. Seja encarnado, seja desencarnado. Maravilhoso. Maravilha. Então, eu vou pedir aqui a grande audiência que está dando hoje, que se vocês quiserem apoiar esse programa, tem o Apoia-se. Eu vou deixar um depoimento lá, só lá, no Apoia-se, no link da descrição do vídeo. Você pode entrar lá, você vai se inscrever, você vai fazer parte de um grupo de WhatsApp. Lá rola um papo de bastidores e tal. Eu vou deixar um vídeo lá para quem quiser ser novo apoiador. É bem interessante. Também vou aproveitar para falar, o Sorriso pode até colocar a foto, que nós vamos estar na Mystic Fair dia 10 e 11 de dezembro. Olha lá, o stand do Paranormal, que o Alê recriou. Então, você vai ver todo esse cenário maravilhoso aqui que a gente leva. Olha que bonito que está ali. A gente vai levar, então, o São Paulo Expo. Nós vamos estar lá, vai ter o Mania Moura, a Bruxarina, 067. Vai ser aquela coisa maravilhosa. Então, eu vou estar dando uma palestra lá no sábado, às 8 da noite, no auditório, para 500 pessoas. Então, espero todo mundo lá. Guru do Himalaia. Eu vou contar sobre toda a minha trajetória, até chegar aqui. Essa bênção que eu ganhei hoje da Shelyan. Lógico que vai entrar na palestra, não é verdade? E eu vi a imagem e eu conto para vocês. Não posso mostrar, mas eu conto. Que foi a imagem mais linda que eu já vi em toda a minha vida. Graças a Deus. Então, vão lá. São Paulo Expo é maravilhoso. Vocês vão ver o Alê e o Guru. E esse cenário bonitão, a gente vai levar. Vai ter que ser um caminhão. É, e é legal falar que esse livro aqui, a gente tem 20 unidades. É, esse livro, deixa eu ver o sorriso mostrar aqui. Muito bom esse livro, hein? É, que é Aliens Entre Nós. Então, quem assinar o apoia. Não, esse felino está muito lindo. É. Com detalhes, assim, de extraterrestres inacreditáveis. Está bonito, bonito mesmo. Você vai ver, cara, é um trabalho lindíssimo mesmo. E tem a descrição deles, ó. Incrível. Então, quem tiver na Mystic Fair com a gente e assinar o apoia-se, acho que são os primeiros 20, vão ganhar um livro desse. E esse livro só a gente tem, não tem mais em lugar nenhum. É. Então, isso são 20 unidades. Acabou, acabou. Então, corre que vai ser legal. Até a Síria acordou aqui. E vamos entrar no tema, então, da live. A gente falou a live inteira sobre alienígena. A gente vai falar da pergunta da Thumb. É, e lembrando que o Pix da Casa do Consolador está fixado aqui na mensagem. Olha, então, por favor, ajudem. Qualquer coisa, qualquer contribuição ajuda demais. Um trabalho maravilhoso que a Mônica faz lá com muitos outros espíritos de luz iluminada. Eu vou fazer o meu Pix depois que terminar, mas eu vou quase fazendo agora ao vivo. É, está fixado aqui, tá? É isso daí. Você quer falar um pouco da Casa do Consolador só para a galera entender o volume de pessoas? Nós temos 30 anos e nosso trabalho espiritual sempre foi ao lado de uma ação social, que para nós é fundamental. Hoje nós distribuímos mil cestas básicas por mês, uma tonelada e meia de alimento, de raça ao animal. São 1.500 almoços todo domingo. Os enxovazinhos que a minha mãe tem do projeto Mama. Fora a roupa, roupa de inverno, o trabalho que a gente faz na comunidade do Vietnã para gestantes, aula para criança de música, de yoga. E vai crescer esse trabalho. Assim que a nossa série estiver pronta, só Deus sabe quando, mas vai acontecer, nós vamos dar cursos profissionalizantes gratuitos também. Então, a nossa obra social é muito forte e é amparada pelas egrégoras de luz maravilhosas que a gente tem. Porque a gente não é ortodoxo, né? Nós temos os ETs e os Reikis, temos a Corrente do Doutor Espanhol, o Xamanismo, a Umbanda, a Desobsessão, a Escola de Médiuns. Então, tem cursos online, então é bem... É igual a gente aqui. É, é bem universalista, é bem universalista. Multi-universalista. Multi-universo. Multi-universo, agora é multi-universo. Até tem um superchat interessante aqui do doutor fotógrafo, ele estava lá no nosso Imersão Paranormal. Ele falou, cara Mônica, sou médico espiritualista e aficionado de carteirinha na vida de extraterrestres. No meu círculo social ainda me sinto um peixe fora d'água. Como você lida com seus médicos? Eu queria que você desse um conselho, ele é médico também, que é... Dá um conselho pra ele aí, que ele não consegue conversar com os amigos. É, sim, claro. Nós temos muitos médicos na Casa do Consolador, nos cursos que a gente dá. No círculo, né, do Juliana, Margarete e eu damos curso de pós-graduação, que inclusive tá... As inscrições, eles abriram agora essa semana. O meu curso é Saúde é uma Escolha de Espírito, da Margarete é Expansão da Consciência, né? E muitos médicos fazem os nossos cursos, mas são pessoas que já estão na mesma vibração. Então, o que eu posso dizer pro meu colega é que não se importe com quem não acredita. Junte-se com aqueles que acreditam, porque nós, a cada dia que passa, o nosso número aumenta. E eu acho muito importante que nós estejamos tendo esta consciência como médicos, porque a ciência é muito forte pra nós. E a consciência expandida ajuda muito. Muito legal. Bom, então, não é pra ficar se baseando nos outros, né? Se eles não acreditam, deixa eles lá. É, direita, direita. Tá de boa. A maioria da humanidade não acredita. Manda um abraço aqui pro Cabelos Sedosos, mandou uma contribuição com esse belo nickname. E a Ana Flávia Machado, muito obrigado, adoro o programa, vocês. E sou grande admiradora da convidada, a Mônica de Medeiros. Ela mandou uma big bomba de amor aqui lá, da Suíça. Que legal. O WhatsApp aqui tá em polvorosa. Quando a Mônica vem, é essa alegria, a alegria toda que acontece aqui, né? E tá todo mundo pedindo. É a pergunta que a gente deixou lá, obviamente, que pra chamar atenção, quando que vai ser o grande contato em massa? Assim, que óbvio que nós já entendemos que eles existem, que eles estão. Então, mas quando que é o fator que eu chamo aqui de fator William Bonner? Quando ele vai chegar, boa noite. Os ETs. O William Bonner já não vai tá mais na Globo, que talvez nem exista mais. Mas isso vai se dar depois de 45. Aí vem mesmo. Então, eles dizem que é só depois que a gente se tornar um planeta de regeneração, né? O Chico falou que quando nós lançássemos naves da Lua, aconteceria o contato em massa. Então, o contato com a confederação não está programado pra tão perto. Algumas décadas até que isso se passe. O que não quer dizer que já não haja um contato em massa, mas ele é psíquico. A Cheliana, semana passada, falou online e presencial pra uma pancada de gente. Ela fala pra uma pancada de gente. São mais de 100 mil visualizações das lives dela conosco já, nesses anos todos de pandemia. Então, já existe, né? É que ainda não é aquela coisa de tocar. Tocar ainda não dá. Mas contato em massa mundial, nossa, já tá tão perto. Psíquico, físico, ainda há décadas. Porque nós temos que ter uma atmosfera limpa pra eles poderem fazer isso. Eles não se interessam muito ou não? Não, nós não damos condições pra que esse contato aconteça. Ou vai fazer uma religião no nome deles. Ou começar a arrecadar dízimo. Ou vão querer matá-los. Ou vai ter uma catástrofe civil. Porque quebra um monte de paradigma, entendeu? Lembra que a maioria da humanidade descre, não crê. Ah, sim. Então, você imagina o que aconteceria, né? Se baixa uma nave no Central Park, né? Então, era o pessoal se ajoelhando com o celular na cabeça, né? Fazer de sinalzinho. É. Né? Ou pessoas se matando ou matando outras. Ou vandalismo. É impossível você prever o que a humanidade pode fazer. É verdade. Então, deixa quieto. Inclusive, até a imagem que eu coloquei lá, era uma nave descendo num estádio de futebol lotado. E aí todo mundo, o que tem a ver com futebol? É em massa, né? É em massa. Acho que se for, vamos supor que a gente está em 45. Seria onde? Seria no Central Park? Não. Seria em vários lugares. Não, não, não. A de uma... Você é um negócio maluco. É. Talvez não haja Central Park em 45. Talvez não haja. Tá? Então, assim, eles nunca vão aparecer num lugar só. E sempre vão se manifestar em vários locais ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. Mas por essa data que você está falando, todo mundo que está aqui vai estar vivo, quer dizer? Alguns. Alguns. Alguns também. A questão é em torno de 20 anos aí. É, a turma... Quem está de 60 anos para baixo, com certeza, né? Quem está de 60 anos para cima, não necessariamente. Claro. A média é hoje que eu tenho 80 anos. Eu estou falando de 25 anos daqui para frente. Então, mas é assim, a minha geração foi preparada para viver até os 85. A geração anterior à minha, para os 90. A outra, entendeu? Então, vamos combinar. Pode ser que daqui a 90 anos a coisa não tenha rolado ainda, entendeu? É, a gente vai estar com quantos? 65, Guru? Vocês provavelmente verão. A gente vai trazer um para entrevistar aqui. Imagina esse programa daqui a 25 anos. Já vem com um alien sentado na cadeira aí. Que loucura, hein? Isso é incrível. Só deixa eu avisar o pessoal aqui do chat. É o seguinte, deixa eu só explicar de novo aqui, tá? Esse livro aqui, ó, é para quem for na Mystic Fair, em carne e osso. Vai ter o stand do paranormal físico. Vai ter um stand lá. Não é uma projeção astral. Porque tem um monte de gente falando aqui, não, não sei o quê, porque eu sou de outro país, blá, 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 não sei, eu não vou conseguir. Gente, é só para quem for na fisicalidade, na matéria. Na matéria. Não adianta vocês canalizarem aqui na gente, não vai dar certo. A gente não vai conseguir mandar. Tem que ir lá em carne e osso. E vamos ter pôsteres do paranormal para quem apoia a gente. Pôsteres do paranormal. Esse insetoide está muito bom. E o insetoide aqui, ó, que beleza. Mas é lindo mesmo esse livro. É uma loucura. Bonito mesmo. Inclusive, vou até falar com o autor desse livro aqui, que é um autor desconhecido, para ele produzir uma imagem dessa aqui com base na Chelian. Ele vai te mandar. Para ele montar uma. Vamos ver se sai. Mas olha, foi muito bom o trabalho dele. Muito bom mesmo. Muito legal. Então, a minha mensagem está clara, né? Quem for na Mystic Fair... No nosso stand vai estar lá. Que é uma feira que acontece... Está vendo? É um stand físico. Na São Paulo Expo. É matéria física, tá? É matéria física. Não é internet, não é telepatia, não é carne... Não é nada. Não. É carne e osso mesmo. Você vai sentir assim. Você vai esfregar o corpo na gente aqui, desse jeito aqui, pele com pele, entendeu? Então, quem for... Fala de novo onde é. São Paulo Expo vai ser lá no dia 10 e 11 de dezembro. 10 e 11. Você vai ver o stand do Paranormal. Vai ter a Bruxarina. Vai ter o Mano e Amor. Vai ter o 067 Vinhos. Vai ter os livros e os posters. Isso. E você vai poder apoiar lá o canal. E tem... Quem apoiar o canal vai ganhar esses brindes absolutamente exclusivos. Não existe... Você não vai encontrar na Amazon. Você não vai encontrar em lugar nenhum, só quem for lá e vai ver esse aquário. E a gente vai estar fazendo um podcast. Que os místicos vão estar passando lá. O Daniel Atala, a Marcia Sensitiva, o Otávio Leal. Eles vão estar passando lá. A gente vai e senta um pouquinho aqui com a gente para bater um papo lá. E a Mônica também está convidada a ir. Obrigada. É que aí vai ter uma multidão de pessoas. É, aí vai ter que ter segurança extra lá. Vai ter uma multidão de pessoas. Eu acho que a gente está chegando aqui dentro do horário que a gente combinou com você. Sim. Eu acho que dá para a gente fazer o que é. Refazer aquelas três perguntas finais. Sim. Para as pessoas poderem comparar com a live anterior. Claro. Não é? Sim. Pode fazer. E aí a gente finaliza assim. Maravilhoso. Manda ver. Com uma mensagem de amor única. Eu não lembro, na verdade. Mas eu acho que a gente deve ter seguido todo o rito. O protocolo, sim. O protocolo. Então, o que a gente quer saber de você, querida Mônica de Medê? Quando que é a próxima aparição da Xelian, antes da gente entrar nisso? É esporádica? Você tem que invocá-la para ela? Não, não. A gente tem um programa de trabalho conjunto. Então, por exemplo, segunda-feira não é essa outra. Ela vai estar na casa do Consolador com os outros ETs trabalhando. Mas quando que você canaliza? Para você canalizar? Primeiro sábado de todo mês, ela faz a live com a gente. Então, eu sei que a gente tem encontro no primeiro sábado de cada mês e segundas quinzenais. Mas fora isso, você tem uma agenda mais pessoal com ela? É ela que telefona. O telefone só está... Ah, tá. E de lá para cá. Mas isso é realmente esporádico. Se acontece alguma coisa que é importante para ela falar, ou que tem alguma coisa que ela, que eu preciso comentar com ela, alguém avisa e ela acaba vindo. Acaba entrando em contato psíquico. Tá bom, muito bom. Então, vamos lá para as três perguntas finais deste maravilhoso programa. Querida Mônica, a gente quer saber de você qual foi o evento mais significativo da sua vida que mais alterou os rumos, da onde sua vida estava indo, os caminhos de vida mesmo. Uma mudança muito grande do destino. E que quando você olha para trás agora, você considera que tenha sido uma intervenção divina ou uma intervenção multidimensional. Depois que eu descobri que as minhas metas foram atingidas, acho que o maior evento que eu tive na minha vida foi quando eu descobri Jesus. Porque, lógico, família espírita, católica, tinha uma tia evangélica, já falava-se de Jesus. Mas eu descobri Jesus lendo os livros psicografados pelo Chico Xavier. Ali eu comecei a ter a visão de um outro Jesus, de um Jesus muito perto, muito próximo. Ali me influenciou demais. E me deu uma vontade muito grande de fazer a coisa certa. E o encontro com o Gasparzinho. O encontro com o Gasparzinho foi um roteiro. Ele praticamente traçou o roteiro da minha vida ali. Eu não esqueço até hoje dele, do que ele me falou, ficou muito marcado. Então, praticamente, ele traçou o roteiro da minha vida. Porque eu segui muito do que ele falou. E o Gasparzinho, para quem está em casa para entender, foi a forma... Foi a forma que o primeiro ET entrou em contato comigo. Eu digo porque o Gasparzinho Fantasminha Camarada era o meu personagem favorito. E eles fazem isso. Eles se aproximam da criança, usando o personagem da criança que ela gosta mais, para a criança não ter medo deles. Então, ele seguiu o roteiro. Eu amava o Gasparzinho Fantasminha Camarada. Então, foi o Gasparzinho. Foi fácil. O nome do Gasparzinho, inclusive, é Zilok. Ele é um grey. O nome dele é Zilok. Nós somos amigos até hoje. É mesmo? É. É mesmo. O que ele... Ele está na nave da Cheliana. Ele trabalha com ela. E toda vez que a gente se encontra, é muito gostoso. Nós somos realmente amigos. Existe uma fraternidade muito grande entre a gente. Um carinho muito grande de um pelo outro. Caramba, que legal. É. Tantos anos assim. 60 anos já. Não. É, eu tinha 5 anos. Eu estou em 65. Tô em 65 anos. Caramba. Que bom. Vamos lá. Segunda pergunta. Vamos lá. O que é a felicidade para você, Mônica de Medeiros? É servir. É ser útil. Para mim, ser feliz é ser útil. Eu preciso muito ser útil. E você é feliz? Extremamente. Olha só que bacana. Realmente sou feliz. E a pergunta absoluta desse programa, que é o que você acha que vai acontecer com você assim que você morrer? O que você acha? Para onde você vai? Jesus, que eu tenha... Olha, eu espero que os meus amigos me recolham, viu? Tem que acertar muito, né? Para isso. Mas eu espero que os meus amigos me recolham. Para eu, pelo menos, poder descansar por um período. Que maravilha. Então, antes de encerrar aqui, ó. Estamos bem. Estamos no horário. Eu vou pedir para o Sorriso colocar mais lá o vídeo da 067. A gente está chegando aqui, ó. 067 vinhos no seu Natal agora. Procure um vinho da 067. Você vai ficar muito feliz com essa dica do guru. Eu estou louco para pegar o meu aura rosa ali, né? Um espumante com uma perlage maravilhosa. Está calor no Brasil inteiro, né? No jogo do Brasil agora, né? Brinde com o 067. Olha só que beleza, né? Você vê os golaços ali da seleção brasileira. Então, o 067 vinho. Você merece um bom vinho. Também temos a Humana e Amor, que vai estar lá com a gente. Fisicamente falando, você vai poder comprar os cursos. O mapa astral do Otávio Léo. Nesse Natal, compra um mapa astral. Você vai ver que vai ser muito legal mesmo. Vai mudar a sua vida. E a queridíssima e maravilhosa também, a Bruxarina. As velas aromáticas com 10% de desconto. Bruxarina Underline. Procura lá. A Mônica de Medeiros amou e realmente é um produto apaixonante. O aroma dessa vela. Você coloca ela na tua casa só como um enfeite. Que já fez. Ela é tão bonita, não dá coragem de acender, não. Eu falo a mesma coisa. Eu falo para ela. Essas velas não dão vontade. Tão bonita, não dá coragem de acender. São muito lindas. E você sabe que eu estou andando com uma no carro agora. É? Porque você não falou que o seu carro, como é que é? Você é o seu carro. É. Quem se é? Você duvidou que existisse. Você é o seu carro. Eu botei uma velhinha para ficar emanando. Para dar um é, o seu carro. Deu uma queimada lá. E só mandando um abraço também, um beijo para a Karina Teixeira, que é a dona da Bruxarina. Que ela é completamente apaixonada por você. Ela é o marido, elas amam vocês. É uma coisa maravilhosa. É só amor mesmo e gratidão. E essa é a diferença desse projeto, querido guru. Porque a gente emana a verdade e emana o amor. Foram nove meses de gestação da época que a Mônica veio e aqui nasceu. Agora eu pude falar, fiquei muito emocionado. E é muito incrível. É muito legal mesmo poder ter essa certeza de que esses seres podem ajudar a gente. Então você que está em desespero, procura a Mônica. Procura profissionais sérios que vocês vão se encontrar na vida de verdade. Mesmo eu tendo muito sucesso com o Zé Graça no YouTube, eu estava em desespero. Porque é uma série de confusões que aconteceu na minha vida. E aqui com essa família paranormal, eu encontrei o meu caminho. E isso é muito legal. Legal. A gente só então queria ouvir umas últimas palavras suas hoje. Para a gente concluir este evento épico, único e transformador. E só agradecendo de novo, em nome das milhares de vidas que foram transformadas. Sim. E foram salvas ao longo deste programa, que simplesmente só nasceu da forma que nasceu e que se tornou, graças a sua intervenção, sua participação junto com a Xelian e todos os seres que a acompanham. E que nos autorizaram, a gente entende isso, que nos autorizaram a continuar e a fazer esse trabalho. Na verdade, de novo, eu fui só em enzima. Vocês fizeram todo o processo. E estou muito feliz mesmo de ver o quanto mudou positivamente. O quanto vocês têm ajudado pessoas a ampliar o próprio conhecimento, expandir a consciência. Mas, acima de tudo, até a esperança. Porque vocês passam muito isso. Então, isso é muito legal. E assim, eu gostaria de pedir a todos que refletissem qual é a situação melhor de uma vida. Se é pela harmonia e o progresso, ou se é pela raiva e pela desordem. Porque a escolha é nossa. Nós temos que optar por qual terra nós queremos. Nós queremos a terra cruz? Então, vamos pegar um pedaço de pau e sair batendo. Nós queremos a nova terra? Então, vamos pegar uma enxada e começar a cavar a terra, arar a terra para plantar sementes mais sábias. Então, isso é o que eu gostaria que as pessoas pensassem e respondessem a si próprias. Que planeta você quer? Você quer a terra cruz ou você quer a nova terra? Porque não é um ET, não são espíritos de luzes que vão fazer isso. Somos nós. Cada um de nós. Nenhum de nós é especial, mas todos somos essenciais. Se nós não existíssemos, o universo não seria o que é hoje. Porque as nossas decisões impactaram no que o universo é hoje. Então, conhecendo esta verdade, que somos essenciais, façamos a nossa parte para que a nova terra se torne uma realidade. E eu, claro que eu peço a Deus para o Brasil ser hexacampeão mundial, sem dúvida nenhuma. A Xeliana não te contou nada lá do futuro, né? Olha, ela não quer nem saber. Muito bem. Então, deixe um joinha. Inscreva-se nesse canal. Muita gente nova assistindo hoje. A Mônica sempre traz muita alegria aqui. E é isso aí. Tem o canal de cortes também, que você quer ver os pedacinhos mais incríveis. Você vai lá, a Guru chora. Você as assiste e vai ver eu chorando 100 mil vezes. Eu chorando, que foi bem legal. Mas foi um choro verdadeiro. Lágrimas de alegria. Eu choro pouco no programa, mas choro quando tem que chorar. Hoje eu tive que chorar. Não é verdade? É verdade, é verdade. Então, é muito bom. Sejam felizes. Continuem acompanhando o Paranormal. A gente vai ter um episódio aí com o Áureo Corá, que eu quero muito ver ele aqui junto com o Wagner Borges. Vai ser bem legal aí que está sendo... Vagnão, cara bom. Muito legal. Ele está sempre aqui com a gente. Mônica é querido. Só os melhores do mundo aqui, eu diria. Uau. Muito legal, não é verdade? Pelo menos do nosso mundo, né? Do nosso mundo. Deste mundo, terra é. Com certeza. E lembrando que a Margarete vai vir aqui. Margarete vem sim, com certeza absoluta, meninos. É certeza. Ela só está tentando uma agenda. Acho que ela perdeu até o contato. Mas ela quer vir sim. Muito bom. E vai ser uma live que eu terei que fazer de óculos escuros. Porque você chorou, viu? Ela, né? Tocando. Eu ainda não tive essa... Eu chorei. Nossa. Essa dádiva. Eu nem sei se ela deve ter comentado isso, mas ela falou, apareceu um menino meio doido lá no camarim. Porque, assim, eu juro, eu estava em choque mesmo. Ela não comentou, não. Estou falando sério. Ainda bem que se ela tivesse comentado, ela teria ficado assustada, né? Foi o Posati que me levou lá para falar com ela. É, são pessoas especiais que tocam o nosso coração, não é verdade? É verdade. Então é isso. Vamos cumprir o nosso horário. Maravilhoso. Obrigado. Gratidão infinita a todos que ficaram até aqui. Por quê? Porque o amor nos conecta. Até a próxima. Tchau. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau.